da Secretaria de Estado da Saúde, representando o secretário Sábio Souza Cruz. Como eu não estou vendo aí a presença do Davi, eu indago se há algum representante aí do Davi ou da secretaria. Não? Felizmente. Convidamos o Hélder Magno da Silva, procurador da República Regional dos Direitos do Cidadão, que tinha nos confirmado a presença e até ontem, vamos aguardar. Registramos a presença do doutor Itajiba de Castro Filho, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, representando neste ato o doutor Fábio Augusto de Castro Guerra, que é o nosso presidente. Muito obrigado, doutor Itajiba, pela presença. Seja bem-vindo. O doutor Lincoln Lopes Ferreira, presidente da Associação Médica de Minas Gerais. Muito obrigado, doutor Lincoln, pela presença. Nós tivemos o cuidado de convidar o doutor Gilmar Borges Rabelo, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com PED, de Uberlândia. Ele tinha manifestado o interesse em participar da audiência, mas também até agora não chegou. Registramos a presença da nossa convidada, a senhora Eva Lípia, conselheira do Seguimento Trabalhador Sim de Saúde, representando Ederson Alves da Silva, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde. Senhora Eva Lípia, né? A senhora Rosa Maria Rodrigues, coordenadora administrativa da Oficina Ortopédica, representando Sérgio Roberto Belisario, presidente da Associação Mineira de Reabilitação. Seja bem-vinda, Rosa. Nós registramos aqui, já tomando assento à mesa, o vereador, o senhor Valci Soares da Silva, vereador de Montes Claros, bem como da nossa vereadora Maria Helena Lopes, aqui presente. Muito obrigado ao Valci e à Maria Helena. Registramos a presença da senhora doutora Dulce Pimenta Gonçalves, que é secretária de Saúde de Montes Claros. Muito obrigado, Dulce. E do Anderson Luiz Coelho, que é o presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região de Minas Gerais. Muito obrigado, Anderson. Bom, na qualidade de autor do requerimento, que deu origem a esta audiência, nós primeiro queremos agradecer a presença de cada um dos senhores. Infelizmente, mais uma vez, nós não temos aqui a honra de contar com a presença do secretário de Saúde de Minas Gerais. e isto está se tornando uma rotina aqui na Comissão de Saúde. Audiências importantes como a que nós realizamos ontem, com inúmeros prefeitos, secretários municipais de saúde, o presidente do COSENS e outras autoridades, uma audiência também que realizamos ontem, para discutir os problemas da região do centro-oeste de Minas. O senhor secretário, ele não veio, e eu entendo de que no momento de tamanha crise que nós estamos passando, tamanha dificuldade que nós estamos passando, algo inimaginável está acontecendo na saúde pública de Minas Gerais. Com todas as regiões desassistidas, uma dívida crescente da Secretaria de Estado do Governo de Minas com os municípios, com os 853 municípios, nós encomendamos, através do COSENS, um levantamento dessa dívida que está sendo feita com as datas das dívidas, o número dos empenhos, tudo está sendo processado até a semana que vem, uma dívida que já ultrapassa a casa dos 2 bilhões de reais com os municípios, trazendo dificuldades enormes para as secretarias municipais, está aí a nossa secretária de Montes Claros, que pode perfeitamente atestar tudo isso. Municípios pequenos, 0,6 mil habitantes, têm a receber do Governo do Estado cerca de 700, 800 mil reais, dívida que se acumula ao longo dos últimos três anos, e era um momento importante e oportuno do senhor secretário nos trazer uma palavra de alento, uma palavra de conforto e até de esperança, e isso está refletindo nos diversos aspectos, nos diversos órgãos, nos diversos programas do Governo de Minas, com as nossas secretarias municipais. Nós registramos a presença do doutor Hélder Magno da Silva, procurador da República Regional dos Direitos do Cidadão. Seja bem-vindo, doutor Hélder. Sabíamos que o senhor viria, é importante a presença do senhor aqui. Então, nós estamos vendo, nós estamos sentindo uma fragilidade dos programas de saúde pública aqui em Minas Gerais. Em atraso, os PROOSP, o programa de apoio aos hospitais, trazendo problemas sérios de internação para os pacientes do SUS. Em atraso, o repasse de recursos para aquisição de medicamentos. A rede resposta, nós queremos registrar também a presença do vereador de Montes Claros, Rodrigo Cadeirante, aqui presente. Muito obrigado, Rodrigo, pela presença. É muito importante a presença dos vereadores de Montes Claros. Fico muito feliz em recebê-lo aqui na nossa Assembleia de Minas, nessa audiência pública, que é um fruto da Câmara Municipal de Montes Claros, através do vereador Valcir. Não tivemos dúvida em marcar e realizar essa audiência pública. Então, nós estamos falando das dificuldades que os municípios estão passando, em virtude do não repasse de recursos, e recursos já acertados, recursos constitucionais, recursos normais, que nunca houve o atraso desses recursos às prefeituras de todo o Estado de Minas Gerais. Com reflexo do PROOSP, com reflexo do Saúde em Casa, na rede de resposta, na aquisição de medicamentos, no transporte de pacientes, em todos os setores. E, de uma maneira também muito importante e impactante, também, no setor de órtese e próteses. Somente quem precisa ter acesso a uma órtese, a uma prótese, é que sabe perfeitamente o que nós estamos falando. Então, é injustificável que isso venha a ocorrer. E o governo do Estado, através do decreto de calamidade financeira, ele se ancora nesse decreto para poder justificar o injustificável desse atraso de repasse. Esquece ele, por exemplo, que recursos novos entraram ao longo dos últimos dois anos, três anos, recursos dos depósitos judiciais, nós estamos falando em seis bilhões de reais, e nenhum centavo desses seis bilhões foi destinado para a saúde pública. A folha de pagamento do governo do Estado ao Banco do Brasil, em torno de quase três bilhões, nenhum centavo foi alocado na saúde pública. O fundo imobiliário recém-criado, também não há nenhuma garantia de repasse para a saúde pública. O IPVA, que entrou de dois anos, três anos, não houve também destinação para a saúde pública. O REFIS, que aprovou, a Assembleia aprovou, perdoando dívidas e recebendo um volume muito grande de dinheiro, novamente não ficou destinado nada à saúde pública. Recorremos ao Tribunal de Contas, porque nós não achamos correto que o Tribunal de Contas, os senhores conselheiros, punam os prefeitos que não aplicam, se ficar 0,1% sem aplicação na área da saúde, as prefeituras ficam ainda de plenos para assinar convênio, para receber recursos, e eu indaguei do presidente do Tribunal de Contas se esse mesmo tratamento poderia ser dado aos prefeitos, e não houve resposta, porque não tinham como responder. Fizeram vistas grossas, a não aplicação, só no ano passado, de 50% do orçamento do ano passado, o dinheiro no final do ano foi empenhado e ficou em restos a pagar. Nós estamos falando de 50% dos investimentos da saúde do Itajima. 3,8 bilhões que ficou em restos a pagar de 2015, 2016, para ser pago esse ano. E esse ano o governo não está conseguindo, só o recurso desse ano, esquecendo os restos a pagar dos dois últimos anos, o governo não está conseguindo aplicar mais do que 30%. Então vai ser pior do que o ano passado. Então tudo isso nos leva a refletir, tivemos uma reunião importante ontem da Comissão de Saúde, e nós tomamos a decisão de convidar, parece que é no dia 10 agora, nós vamos convidar os três secretários, secretário de Saúde, secretário de Fazenda e secretário de Planejamento, para vir à comissão, porque a secretária de Saúde detém o controle orçamentário do orçamento da saúde, mas não detém o controle financeiro. O controle financeiro fica a revelia da secretaria de Fazenda. Então nós vamos convidá-los. E se não comparecerem, não atenderem o convite da Comissão de Saúde, nós temos aí instrumentos legais para convocá-los, para que possam explicar. Porque você chega perto da secretaria de Saúde e fala, olha, eu não tenho dinheiro, eu não estou conseguindo receber os repassos da secretaria de Fazenda. Ou seja, quem administra a saúde pública de Minas Gerais é a caneta do secretário de Fazenda e a caneta do secretário de Planejamento. Vamos tentar esse contato, porque é muito importante isso, eu vejo aqui também a presença do Conselho Estadual de Saúde, nós precisamos da parceria do Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde, eu já disse várias vezes, ele não pode ostentar a placa branca do Executivo, ele tem constitucionalmente força e poder para poder aliar-se aos prefeitos, a essa Assembleia, a essa Comissão, e tentarmos uma maneira de forçar o governo do Estado a valorizar, priorizar a saúde pública. Chegou num ponto que está insustentável. Todos os dias nós recebemos aqui comunicados de fechamento de hospitais, foi Caratinga, Cataguases agora, o Hospital Ortopédico Galba Veloso, vai vir agora, provavelmente, o Hospital Galba Veloso Psiquiátrico, Santa Casa, indisponibilizando 400 leitos para o sistema de saúde, a rede FEMIG, toda ela fragmentada, o Hospital de Vespasiano, tudo isso está acontecendo todos os dias. O Conselho Regional de Medicina extremamente preocupado, porque, com muita propriedade e com muita autoridade, o Conselho tem que se preocupar mesmo, tem que estar à frente disso, isso aí atento, é impossível que um médico hoje trabalhe no pronto-socorro, nas condições em que é oferecido a esse médico do pronto-socorro, e, cada dia que passa, a saúde de Minas, ela caminha para o que aconteceu com a saúde do Rio de Janeiro, o caos total e absoluto, que culminou com a intervenção federal na saúde pública do Rio de Janeiro. O secretário do Rio de Janeiro, o secretário do Estado do Rio de Janeiro, não é escolhido pelo governador, foi nomeado pelo ministro da Saúde. Não queremos que isso venha a acontecer, mas é importante que a gente tenha sinais, que a gente tenha uma complacência maior do governo de Minas, que tem atendido 100% da educação. A educação tem que ser atendida, obviamente, ninguém quer que a educação fique no segundo plano, mas o tratamento que se dá à educação de Minas é muito longe do tratamento que se dá à saúde de Minas Gerais. Ali, você vê nomeações todo mês, 2 mil nomeações, 3 mil nomeações de professores, e nós temos um concurso público, que foi realizado em 2014, e nós temos mais de 1.200 serventuários que passaram no concurso público e não foram nomeados até hoje. Na saúde, eles preferem terceirizar, terceirizar com a desculpa de que alcançaram o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, não podem nomear os concursados, mas todos os dias entopem a Secretaria de Saúde com contratos administrativos, deixando no segundo plano os concursados de saúde. Então, é esse o panorama que nós estamos vivendo. Mas nem por isso deixamos de realizar as nossas audiências. Nós estamos marcando a audiência da Comissão de Saúde na terça-feira, extraordinária. Na quarta-feira, nós estamos sistematicamente fazendo a ordinária e transformando a ordinária em extraordinária, e toda quinta-feira, até o final do ano, para a gente poder dar conta e mostrar e fazer esse instrumento de pressão que precisa ser feito em cima do governo do Estado. Então, eu agradeço muito, vamos ver se a gente faz a nossa audiência, e a Comissão de Saúde, ela está aqui, Valcia, absolutamente parceira e solidária com a discussão que aqui for feita, e nós vamos procurar chamar a responsabilidade os órgãos do governo, para que eles possam fazer frente à sua responsabilidade nas hortas e prontas. Indagro do deputado Arles, você quer fazer o uso da palavra agora, mas no final? Eu gostaria de fazer algumas considerações. Deputado Carlos Pimenta, presidente... Só antes, Arles, nós queremos registrar a presença do David Melo de Jesus, coordenador de atenção à saúde da pessoa com deficiência da Secretaria de Estado da Saúde, representando o senhor Sávio Souza Cruz. Seja bem-vindo. Pois não. Eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Carlos Pimenta, essa comissão que realmente, ela tem trazido muito estresse, muito sofrimento, para quem dela participa, porque nós estamos vendo um governo extremamente insensível e sem capacidade de poder gerir a nossa querida Minas Gerais. Eu queria começar pedindo ao governador, governador, nesses três anos da sua eleição, porque daqui a poucos dias fazem três anos que ele foi eleito, o senhor queria melhorar a qualidade de vida de Minas Gerais. Só, governador, que o senhor piorou muito a qualidade de vida do povo de Minas Gerais, em todos os pontos. E eu sei que isso deve estar fazendo o senhor sofrer. Portanto, eu queria pedir ao governador do Estado que renunciasse ao seu mandato para poder ver se o povo de Minas Gerais possa ser um pouco mais feliz, porque do jeito que as coisas estão indo é só mais sofrimento, morte e mais problema. Então, governador, se o senhor gosta do povo de Minas Gerais, afasta daí, tire uma licença para que, então, o povo de Minas Gerais possa ver se consegue ser mais feliz. Pode até piorar se o senhor sair, mas pelo menos é uma tentativa, porque com o senhor aí, governador, a situação está ruim e piorando a cada mês, infelizmente. Nós queremos cumprimentar a todos os senhores presentes aí, aos vereadores de Montes Claros que vieram aqui, o vereador Valci, da Ademoc, uma pessoa com necessidades especiais e que tem uma história de vida extremamente positiva. Eu conheci o Valci, ele, que é lá de Claros Poções, quando eu fui presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, a Amans, e lá ele tinha um cargo de salário mínimo, de auxiliar, de contabilidade. E aí, um pouco mais adiante, ele veio pedir o apoio da Amans para poder criar uma associação e que apoiasse a associação. Aí, naquele tempo, eu falei Valci, seja presidente da associação, vai ficar mais fácil que a gente possa realmente tentar ajudar um pouco. Valci foi, a associação cresceu bastante, nós tivemos lá grandes vitórias através do trabalho do Valci e das pessoas com necessidades especiais, que são praticamente 14% da população brasileira, algumas, inclusive, altamente rejeitadas, até pelo prefeito da época, pelas empresas de transporte, que foi a implantação de ônibus especiais e várias outras conquistas na questão da acessibilidade. Então, Valci, é uma alegria que você possa estar aqui presente. gostaria também de cumprimentar a vereadora Maria Helena Lopes, uma pessoa extremamente experiente, cujo avô, o doutor Alfeu, foi prefeito de Montes Claros e foi um grande prefeito, um médico exemplar, além também do pai da mãe dela, além também do pai dela, o Hamilton Lopes, que fez um grande trabalho na área de educação, principalmente, e do nome de Montes Claros. Quero cumprimentar também o vereador Rodrigo Cadeirante, que tem as suas necessidades especiais também e luta por essa causa. Doutor Itajiba, companheiro do CRM, doutor Lincoln, esse médico que preside a Associação Médica de Minas Gerais e vai presidir agora a Associação Médica Brasileira e que é uma esperança muito grande da política, da melhoria, da qualidade, da prestação de serviço do médico em todo o Brasil. Quero cumprimentar a todos aí presentes, dizer para a nossa secretária de Saúde, que faz um grande trabalho, sempre na vida dela, onde passou, desde Itacarambi, em Montes Claros, e a gente tem um respeito muito grande e ela tenta vencer a burocracia que realmente os serviços públicos têm. Então, nessa questão da burocracia mesmo, a gente tem um problema muito grande, doutor Helder. O senhor, que é nosso companheiro aí, estive com o doutor Helder quando fui presidente da Comissão de Saúde, no início, onde eu fui lá bater na porta e pedi para ele a possibilidade de a gente ver se a gente conseguia criminalizar o presidente da República e o ministro da Saúde pela tabela do SUS abaixo dos custos. E depois tivemos algumas outras vezes juntos aqui e também quando ele, muito preocupado, convocou uma audiência pública sobre a questão da hemodiálise, que, no final, o Ministério parece que ouviu o seu chamamento e deu uma correção de 6,25, que ainda é pouca, mas viabilizou o serviço. E aí dizer para a Dulce, Dulce, nós temos um problema muito grande, porque, quando a gente luta para colocar emendas nos hospitais, e sem as emendas eles vão fechando em série, o que acontece? Nos anos ímpares, elas podem entrar. Eu mesmo pedi uma emenda para um grande deputado que atua muito bem no norte de Minas, o deputado Zé Silva, e agora foram pagos 400 mil reais para custeio lá na Santa Casa, uma emenda que nós pedimos. E acho que agora, em setembro ou outubro, vamos conseguir um pagamento de uma emenda que está desde 2015 rolando, de 200 no Arou Torinho, essa já cai direto no hospital. Infelizmente, infelizmente, algumas coisas a gente tem que lutar para que... e tem que cair ou no governo do Estado ou na Prefeitura. Então, na Prefeitura, em 2012, nós fizemos um trabalho com o prefeito Tadeu Leite para vir uma parcela extra para poder pagar algumas situações dos hospitais de 16 milhões de reais que o dinheiro entrou na Prefeitura e nunca foi pago pela administração passada e os hospitais estão muito esperançosos que agora, até no máximo dia 30 de outubro, a senhora consiga achar esse recurso e repassar pelo hospital. Porque ele entrou na Prefeitura. Em que a Prefeitura gastou? Eu, pelo menos, não sei ainda. Mas queria te repassar aqui alguns recursos que parecem que estão na conta lá da Prefeitura, o comunicado de emendas que nós mandamos para o Fundo Municipal de Saúde, porque eram emendas de 2016, e aí, para elas serem repassadas para os hospitais. Uma de 225 mil, que 125 é para Santa Casa, 100 para o Dilso Codinho, e mais uma outra de 500 mil para o Hospital Dilso Codinho. Eu quero te passar a cópia do... pedir a assessoria para entregar para ela lá. daqui, para ver a possibilidade de que isso seja... possa ir para os hospitais, porque, agora, com 10 terceiros, com aumento de conta de todo jeito, poderá ajudar muito. E eu tenho certeza que, se precisar de passar algum projeto na Câmara, pode mandar com urgência, que eu acredito que nenhum vai criar algum problema de que uma emenda que é destinada para os hospitais, que elas realmente sejam transferidas do fundo para lá. E, inclusive, pedir a sua fala, para que possa ficar bem claro, porque as emendas que foram colocadas nos hospitais em 2017, elas vão sair em 2018. em 2018, elas não podem sair direto para o hospital. Então, a gente quer o apoio da senhora, do prefeito Humberto Soto, para que tanto as emendas de Brasília, como as daqui, que sejam colocadas nos hospitais, que elas possam cair na prefeitura e a prefeitura realmente olhar e repassar para os hospitais. porque nós estamos fazendo um trabalho para ver se, por acaso, no ano que vem, vem de Brasília pelo menos uns 5 milhões de reais para os hospitais de Montes Claros, sem os quais a gente não vai conseguir sobreviver. Bom, vamos para o tema aí, e eu quero, inclusive, estar colocando aqui um requerimento que eu vou deixar aqui, Carlos Pimenta, que o governador de Minas Gerais e o secretário de Estado da Saúde possam comprar cadeiras de rodas, muletas e demais materiais necessários para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Pode ser que eles não saibam que está faltando aí em toda Minas Gerais. Também que seja encaminhado ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, e ao secretário de Assistência à Saúde, Francisco Figueiredo, solicitando, em caráter de urgência, de recomposição dos preços de cadeiras de rodas, muletas e demais itens necessários às pessoas com necessidades especiais, visto que os fornecedores estão parando com a entrega, visto que os preços pagos estão abaixo do custo. Enviar a cópia dos requerimentos que estão indo para o Ministério da Saúde aos senadores de Minas e do Brasil e a todos os deputados federais de Minas Gerais. E também que seja avisado ao secretário de Estado da Saúde, ao ouvidor-geral do Estado, ao governador do Estado, de que, além da falta geral de medicamentos pelo Estado, agora estão faltando medicamentos nos CAPES, na questão de assistência social, doutor Helder. No momento ideal, nós estaremos colocando em votação o requerimento de votação. Perfeito. E sabemos que pessoas com problemas mentais, se não tomarem os remédios, o que vai acontecer? Então, nós vamos deixar aqui, não vai ter quórum hoje para poder votar, mas para colocar isso, hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Inclusão das Pessoas com Necessidades Especiais. A gente agradece muito à Comissão de Saúde, ao deputado Carlos Pimenta, de ter colocado, nesse momento, essa situação. E o que está acontecendo? O Ministério da Saúde, como não reajusta nada há muitos anos, praticamente são 16 anos, uma consulta médica tem dezenas de anos, que está em torno de R$ 10, uma criança que precisa de operar de amígdala, R$ 306,57, e isso aí vai indo, vai levando, mas agora, uma cadeira de roda que custa R$ 2.500, uma cadeira para criança, por exemplo, quer dizer, o preço que se paga, R$ 1.500, não dá certo. Eu tenho certeza que o David, que está aí representando o secretário de Saúde, tem sofrido muito lá de ver as pessoas precisando de uma cadeira de roda, uma cadeira para tomar banho, e não ter direito, e não ter direito a isso. Eu acredito, doutor Helder, que, infelizmente, eu só com a judicialização para obrigar alguém, e realmente a judicialização, ela não pode ser mais contra os prefeitos, porque eles não aguentam mais, as coisas estão indo lá. O Estado é chamado a LIDE, não participa. O Ministério, aquela dificuldade para você citar. Então, a sua presença aqui, eu acho que é o que de melhor pode acontecer nessa reunião, para que realmente as pessoas que têm obrigação cumpram aí a sua obrigação. Então, é mais ou menos essa questão, estão aí os especialistas, para poder explicar melhor, e aí a gente tentar ver se a gente vence a burocracia pública, porque é impressionante como é que cria esse fato para poder atrapalhar a vida do cidadão. Agora mesmo, vou ter que ir no TRE, conversar com o presidente, porque saiu um decreto lá, tirando o cartório eleitoral de Pirapora, que fica a 60 quilômetros de lá, e para Santa Vaz da Palma, porque parece que o TRE achou que é mais perto. É mais perto, mas é uma estrada de terra de 60 quilômetros, subindo uma serra que gasta duas, três horas de viagem. Então, assim, é para dificultar a vida do cidadão. E o governo de Minas dificulta em tudo, porque, primeiro, não paga o salário em dia. Está aqui o Conselho. Eu até via muito aqui, nos anos passados, quando tinha reposição, quando às vezes tinha até 14º, o Centro de Saúde muito presente, querendo sempre uma melhoria para os excelentes profissionais profissionais do Estado na área da saúde. E, agora, eu não estou vendo mais essa movimentação como era tão aguerrida. Na questão dessas cadeiras de roda, realmente, é muito cruel. A pessoa não tem como comprar. É muito cruel. E fico satisfeito, deputado Carlos Pimenta, do senhor fazer essa audiência pública rapidamente, para que algumas atitudes, elas possam serem tomadas e, aí, com muita vontade, com muito otimismo, de que o doutor Helder possa realmente tentar ver se judicializa isso com o Ministério da Saúde, porque, realmente, é um crime deixar uma pessoa sem poder ter a sua cadeira de rodas. Obrigado. Vamos passar, então, os debates. eu vou, inicialmente, passar a palavra ao vereador Valci, da cidade de Montes Claros, que foi quem nos propôs a realização dessa audiência, Valci. E, a partir daí, nós vamos, é assim, bem objetivo, ouvir a todos e, depois, nós estaremos tomando as nossas providências. Então, o senhor tem a palavra, por gentileza. Agradeço, deputado, quero cumprimentar a todos, desejar a vocês um bom dia. falar, deputado, que eu estou muito satisfeito. Em abril, nós conseguimos aprovar um requerimento na Câmara de Vereadores, onde aqui, que eu tenho o orgulho de ter como colega o Rodrigo Cadeirante e ter a Maria Helena, que representa a nossa Comissão de Saúde. E, no ano das visitas do deputado, que sempre está lá na região, lutando pelas demandas nossas, da UPA, tão sonhada nossa, nós sugerimos trazer essa discussão para cá e, por unanimidade, a gente aprovou esse requerimento. E, além de aprovar, fizeram questão desses vereadores de estar aqui. Rodaram aí muito, Rodrigo, com as suas limitações, mas porque é um tema que não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar, deputado. E eu fico satisfeito do senhor abrir essa oportunidade para que a gente possa estar aqui e discutir nessa casa, que é a casa que a gente respeita, mas a gente fica meio triste que hoje não vai dar nem para votar um dos requerimentos. A gente agradece o deputado Arlen pela luta, pela inclusão, é o deputado que sempre está próximo lá dos movimentos de inclusão também, mas a gente fica aqui no nosso repúdio. Eu acho que é um dia importante hoje, o senhor colocou numa data importantíssima, que hoje é o dia nacional da luta da pessoa com deficiência. Essa data começou há um tempo atrás, onde a gente era considerado como ninguém, era um discriminado, era um aleijado. E aí, através dessa luta, nós conseguimos, Itajiba, alguns avanços. Avanços importantes. Hoje nós temos um estatuto lindo, maravilhoso, que garante muita coisa, mas só que não sai do papel. E aí, a gente está aqui representando uma população de mais de 500 mil habitantes lá de Montes Claros. nós estamos aqui hoje representando uma população de 45 milhões de pessoas no país, que essa questão da dispensa de hortos e próteses, deputado, não é só de Minas, é o país todo. Mas Minas sempre foi e será um lugar de pessoas guerreiras, de deputados, de guerreiros, vereadores, de prefeitos, que fazem a diferença. Então, essa vinda nossa aqui, que a gente quer pedir aqui desde já para o deputado Arlen, que conhece de perto essa luta, o nosso querido Carlos Pimenta, para que a gente possa sair daqui hoje e mobilizar o governo do Estado para que ele possa fazer a parte dele. Olha para vocês verem aqui. Eu agradeço também a participação da Dulce, ela teve o maior carinho, visitei ela na Secretaria de Saúde, mesmo sem condição de viagem, nós temos um decreto lá do senhor prefeito que não tem recurso para viagem, ela veio aqui hoje, pronta para nos ajudar também nessa discussão. Só para o senhor ter uma ideia, deputado Carlos Pimenta, presidente da comissão, o município de Montes Claros, ele recebe R$ 590 mil para ser gasto em 12 meses para atender na compra de cadeira de roda, para treta plégico e cadeira de banho. Para atender isso aí, a portaria fala que é R$ 83 mil para comprar 618 aparelhos. Olha para vocês verem. E outra, tem outra forma também aqui, aórtese prótese, colete, palmilhas, calçados, R$ 445 mil para atender 652 pessoas. Tem outra formulazinha aqui também. A substituição e troca de peça, nem isso tem. Adquire lá, mas para chegar nesse momento não dá, o dinheiro nem dá. Nós temos 61 mil para atender 83 procedimentos. Então, deputado, o recurso, na realidade, para resumir, não dá, não dá, as contas não fecham. E aí criou, Maria Helena, uma demanda enorme. Aí fica a sociedade civil, a Ademoc, Rodrigo Cadeirante criando um banco de cadeira de roda, fica o Rotri, tentando socorrer socorrer uma obrigação que é do Estado, que é um direito nosso e que não dá mais. E o mais triste que eu trago aqui, em torno de 150 crianças, deputado, que dependem de ir para a escola, que dependem de ir para a fisioterapia, que estão crescendo, essas crianças estão ficando acamadas lá porque não têm como adquirir uma cadeira de roda. E o recurso que dá, que tem lá, as empresas que participaram da licitação, não têm como entregar mais por esse valor. Então, a secretária está com o pepino lá na mão, que é um pouco de dinheiro que não dá para comprar os aparelhos. E o pior disso tudo, essas crianças, elas têm direito na escola, à saúde, e são mães que estão com criança acamada lá, sem poder sair de casa. É triste o que eu trago aqui, mas eu tenho certeza que, nesse dia aqui, nessa manhã, a gente possa sair com a solução daqui. E a solução que a gente vem pedir para a casa é que essa audiência pode chegar no governo do Estado e, com a força dessa casa aqui, com todos aqui presentes, para pedir para o governador colocar mais um recurso, financiar mais um pouco. E ele tem como fazer isso. Tem recurso. O nosso Estado pode passar por crise que for, mas, para a saúde, se apertar um pouquinho, querer fazer, deputado, o senhor, que é médico e conhecedor dessa área, tem como resolver. E o problema todo, que, olha, só para vocês verem, mais um dado que eu trago aqui. O valor de preço de mercado de uma cadeira tetra-prédica, hoje, é de R$ 2.930, o mercado. A tabela do SUS é R$ 1.170. Então, qual empresa que vai sustentar isso? Como que ela vai sobreviver para manter isso? Não dá. Não dá mesmo. Não fecha as contas. Então, deputado, eu estou feliz por estar aqui no dia da luta. O senhor colocou num dia importante para Minas, num dia importante para o Estado, para o nosso país. mas precisamos, de forma especial, que o governo, que o deputado Arlen, que o senhor, que são ligados a essa nossa cidade, que é ligado a Minas, que vocês mobilize, que a gente vai dar força aqui para vocês, o que for necessário para que a gente possa conscientizar esse governo, que nós somos gente, as pessoas com deficiência são gente, nós só queremos condição de desenvolver, de andar, de ter acesso às coisas. E sem um aparelho de ópteos e prótese, sem uma cadeira de roda, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu gostaria, deputado, de deixar com o senhor esses dados, esses dados todos que eu trago aqui, que são muitos, que se a gente fosse ler ia pegar um tempo enorme, mas foi tirado do governo do Estado, da PPI de setembro de 2017, dados importantes que eu acho que essa Comissão de Saúde vai poder discutir e apertar esse governo para que possa dar atenção. Pessoal, isso é vida, nós somos gente, nós queremos nosso espaço, nós queremos só ser respeitados. E, quando a gente precisa de uma bengala ou uma cadeira de roda, é para provar que nós somos gente. Dá um exemplo aqui, Rodrigo, hoje nós temos dois vereadores na nossa cidade com deficiência, para chegar lá não foi fácil. A Arla começou a contar uma história, mas nós somos discriminados, nós somos pisados, e toda hora nós temos que lutar para ocupar um espaço. Não é fácil, não é fácil. E ainda temos aquelas famílias que ainda têm muito preconceito, daí se conta o seu filho, ainda temos a sociedade que discrimina diariamente, nós estamos numa sociedade que discrimina, apesar que evoluiu um pouco, e nós precisamos do apoio dessa Casa Casa Pimenta. Nós precisamos do apoio, Arlen, para que a gente possa ser reconhecido como gente. e nós queremos é provar para o Estado, para o governo, que nós geramos, nós ajudamos, nós queremos é trabalhar, nós queremos ocupar espaço, nós não queremos nem benefício, não, porque se tem capacidade de ter uma cadeira, uma órtese prótese, ele vai estudar, ele vai trabalhar e ele vai gerar recurso, impostos para o Estado. Nós só queremos ocupar esse espaço, mas queremos que seja garantido uma coisa que está lá na Constituição, que é direito de todos, que é a saúde, que é a reabilitação, que é o Estatuto nosso que garante isso. Então, deputado, estou muito satisfeito com a abertura que o senhor deu e, em nome desses dois parlamentares, pensam, senhores, na próxima reunião de senhores aqui, conscientes, esses deputados também, da importância disso. É 45 milhões de pessoas que o Censo de 2010 apontou do IBGE que temos aqui. Minas Gerais tem uma população enorme e, além disso, o que me fez pessoa com deficiência foi a poliomielite, que, graças a Deus, acabou. Mas, depois disso, os senhores são médicos, está todo dia surgindo uma doença, tem a violência, tem o trânsito, que todo dia está fazendo pessoas com deficiência. E essas pessoas precisam se reabilitar, elas precisam voltar para a sociedade, elas precisam ser encerradas como gente. Deputado, estou à disposição do senhor, estou à disposição de cada um dos senhores aqui, para que a gente possa unir e fazer Minas diferente, fazer uma Minas da inclusão, uma Minas onde que enxerga gente como gente. Só queremos esse espaço. Obrigado, deputado, pela oportunidade. Obrigado, vereador Valci. Apesar de não termos aqui os membros da Comissão de Saúde, alguns estão viajando, outros estão participando de outros eventos, mas pode ter certeza de que, em nenhum momento, vai ser prejudicada a importância da reunião, vai ser elaborado um documento consolidado que vai ser encaminhado à Vossa Excelência e tudo o que foi discutido vai chegar até o Secretário de Saúde, até o Governo do Estado, até os órgãos reguladores, Ministério Público, enfim, para que possa garantir o direito dos municípios a receber o recurso e poder utilizar esse recurso em favor das pessoas. Daqui a pouco o que nós vamos ouvir o representante da Secretaria, o que a gente tem que garantir aqui, Valci, é que, mesmo sendo pouco, nós vamos fiscalizar se estão chegando os recursos em todos os locais. Em todos os locais. Está a presença do deputado Antônio Jorge, que é membro da Comissão de Saúde. Vamos passar a palavra ao doutor Itagiba de Castro. Nós vamos marcar inicialmente um tempo de cinco minutos, mas, se for preciso, prorroga mais para a gente poder dar celeridade à reunião. Doutor Itagiba, por favor. Muito bom dia. Cumprimento o deputado Carlos Pimenta, o deputado Antônio Jorge, o deputado Arlen Santiago, o vereador Valcia, que hoje apresentam essa proposta de uma audiência pública para discutir um problema que afeta a todos nós. O problema da pessoa com deficiência, ela não afeta somente a pessoa, embora ele seja o maior atingido com essa sua dificuldade. Mas é um problema da sociedade, e eu estava comentando antes de começar a audiência, comentando com o vereador Valcilio, com o deputado Arlen, que anteontem eu estive na agência do INSS em Montes Claros, e a minha filha é também cadeirante, e ela foi lá fazer a perícia revisional. E lá, as cenas que eu presenciei foram, assim, degradantes. A que mais me chamou a atenção foi de um senhor, doutora Dulce, em que, já bem idoso, com extremamente emagrecido, numa cadeira de roda que faltava o apoio para os pés. Então, tinha um jovem, talvez dos seus 13, 14 anos, segurando os pés do seu pai ou do seu avô, não sei, ou de um parente ou até conhecido, enquanto o outro empurrava a cadeira e ele, vindo de costas, com aquela dificuldade própria, aquilo me marcou profundamente. E eu fico vendo que a nossa tecnologia assistiva, deputado, já permite, exatamente, assegurar às pessoas os avanços que a tecnologia vem permitindo. Eu andei estudando também a portaria que instituiu a rede de cuidados da pessoa com deficiência e falar nas suas direstrias, o princípio dela é o respeito aos direitos humanos. E os objetivos gerais, não específicos, é ampliar a oferta de hortas e próteses e meios auxiliares de locomoção. E aí, por que, então, nós estamos discutindo isso? Porque isso não é cumprido. Então, lamentavelmente, mais uma vez, nós temos boas leis, mas não temos como cumpri-las. Eu fico vendo aqui a nossa secretária de saúde, lá do município de Montes Claros, imagino que a sala dela deve ser pior do que o muro de lamentações lá de Jerusalém, porque só vem demanda e assim por diante e sem quase nunca poder dar assistência. O deputado Arlen comentou também a respeito da situação da saúde pública como um todo, e isso aí reflete exatamente, e eu fico aqui pensando, deputado Carlos Pimenta, nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, a respeito da precaríssima situação da assistência à urgência em Montes Claros no setor de pronto-socorro. Eu já tive a oportunidade de fazer isso em caminhar e ao Ministério Público lá em Montes Claros, já levamos o promotor da área da saúde lá no pronto-socorro da Santa Casa, e a secretária certamente conhece, mas é uma cena vergonhosa, lamentável, ela ofende a dignidade da pessoa humana, ela ofende o direito ao sigilo e a privacidade dessas pessoas, que ficam amontoadas, o tema é esse mesmo, em uma sala, a chamada sala vermelha, que comporta sete pessoas, pacientes, tem 40, 30 amontoados, deputado, o tema é esse mesmo, sabe, amontoados lá, e a gente fica vendo que aparentemente não existe nenhuma providência concreta, o Conselho Regional de Medicina já fez uma fiscalização, constatou exatamente essa ofensa, tanto para a segurança do ato médico, não só do médico, mas também do enfermeiro, para atuar lá no pronto-socorro da Santa Casa, e não é por deficiência da instituição, a Santa Casa, e eu digo isso por conhecer de perto, ela tudo faz para poder resolver esse problema, e a única coisa que ela não faz é deixar de atender o paciente que chega lá e que precisa ser atendido, mas não tem onde colocá-lo, então o Conselho Regional de Medicina está muito preocupado com isso, e pensa inclusive na possibilidade de fazer uma interdição ética dos médicos que trabalham naquela instituição. Não vai ser um caos muito maior do que estar lá, porque aqueles pacientes que lá se encontram, deputado, eles têm já praticamente assinado o seu atestado de óbito, sua declaração de óbito. Pouquíssimos lá conseguem sobreviver ante aquela situação horrorosa que a gente se encontra lá. Então, eu realmente, o tema não é esse, mas foi colocado aqui inicialmente pelo deputado Carlos Pimenta, e eu gostaria, então, de fazer o apoio que o CRM puder dar no sentido de poder assegurar que os recursos destinados às pessoas que necessitam realmente de uma facilitação de seus meios de locomoção possam ser assegurados por quem de direito, que é o governo do Estado, o governo federal, e, obviamente, aos municípios sobe muito pouca coisa e muita pouca possibilidade, já ultrapassem muito a sua capacidade de investimento, previsto constitucionalmente, que é dos 15%, ultrapassando os 20%, 25%, em algumas situações, chegando até 30% do orçamento. Então, eu, em nome do Conselho Regional de Medicina, do presidente Fábio, eu agradeço o convite para poder participar dessa sessão e dizer que nós estamos aí dispostos a discutir essa situação e fazer qualquer outra moção que seja necessária no sentido de assegurar direitos a essas pessoas, porque isso é princípio constitucional. O ministro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Celso de Mello, ele fez um pronunciamento, uma decisão, melhor dizendo, em que ele procurava comparar o princípio constitucional da dignidade humana com o princípio jurídico da reserva do possível. Dizem que não é possível que informa que o sistema financeiro é que venha ditar aquilo que é obrigação no sentido de atender à dignidade humana. Então, em nome dessas pessoas, deputado Valci, vereador Valci, vereador Rodrigo Cadeirante, em nome de vocês, é que a gente quer prestar uma homenagem à luta que vocês dedicam diuturnamente para vencer as suas próprias dificuldades, mas também para assegurar aos demais e à população brasileira o mínimo de dignidade nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Itajiba. É importante a presença do Conselho Regional de Medicina pelo depoimento que o senhor está dando. Quero cumprimentar o Conselho pela responsabilidade com que ele tem atuado nessa crise, a solidariedade, a presença que o Conselho tem tido aqui na Comissão de Saúde. Isso é muito importante. Eu acho que é com o esforço de todos, a participação de todos é que nós vamos tentar mudar um pouquinho o rumo da saúde pública no país e de uma maneira muito especial aqui em Minas Gerais. A gente vê aí o Ministério da Saúde devendo uma dívida já bem atrasada, não com a classe médica, mas também com os hospitais, nos procedimentos, o valor, essas coisas todas. Outro dia mesmo nós fomos à Brasília e eu fiquei impressionado e estarrecido com a cara de pau do Ministro da Saúde. Quando ele disse, e depois falando assim, falando para todos como se fosse uma conquista, algo muito importante, que no primeiro ano da administração dele ele conseguiu economizar cinco bilhões de reais. eu falei economizar, como que economizar? Quantas vidas perderam aí nessa economia que o senhor fez durante um ano? Então, são coisas que a gente não... O ex-ministro anterior, nós estamos ruim de ministro de saúde, ele falou que para as mulheres, se elas não quisessem ter problema de ter, adquirir a zika vírus e ter filhos com deficiência e tal, as mulheres não podiam engravidar, ou então engravidar, ou então teriam que ter a doença antes de engravidar. Se partiu do ministro, é isso aí que está acontecendo no país, é a falta de preparo, é a falta de preparo. No momento em que eles continuarem colocando no Ministério da Saúde, a indicação política sobrepõe a indicação técnica, nós vamos ver esse desastre acontecer todas as vezes. Parabéns ao ministro que conseguiu economizar cinco bilhões, mas ele ouviu de que desses cinco bilhões custou muita vida do povo brasileiro que precisa do SUS. Doutor Lincoln, por favor, nós queremos ouvi-lo aí. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar os meus colegas, deputado Antônio Jorge, Doutor Lincoln, só para fazer uma saudação, eu acho que a primeira participação do Lincoln aqui, depois que ele foi eleito presidente nacional dos médicos da nossa associação brasileira, então eu fico muito honrado a todos nós aqui de ter um mineiro, especialmente um amigo e contributante para a nossa comissão. Parabéns, Eulico, parabéns a você e todo o seu grupo. Muito obrigado, obrigado a todos. De fato, depois de 50 anos, devemos ter um mineiro à frente da Associação Médica Brasileira, fruto desse trabalho conjunto, na realidade, desse trabalho de todos nós, que é conduzido com seriedade, que é conduzido com consistência, e, terminando aí, eu gostaria de cumprimentar o vereador Valci, parabéns pela fala, caríssimo colega, deputada Alice Santiago, também é uma pessoa batalhadora, e que trabalha muito pela saúde aqui em Minas, e as minhas palavras não vão diferir muito das do Itagiba, vou tentar absolutamente não ser repetitivo, que é o seguinte, nós não temos como fugir do contexto macro da situação do SUS. O SUS, ele foi concebido em 88, e teria, de acordo com os ditames lá, 10% do total destinado à Seguridade Social no país. Certamente, isso representaria um orçamento, hoje, em algo dos 260 bilhões de reais, por parte do governo federal. Isso nunca foi cumprido desde 88. nenhum dos governos, a pessoa que falou isso falou muito bem, nem Fernando I, nem Fernando II, nem Fernando III, nem Fernando IV, nem a Fernanda I, nem a Fernanda II, e nem o Fernando atual, para não dizer, não tem nenhuma conotação partidária. A emenda 29, que visava com que a União, enquanto maior ente arrecadador, destinasse 10% da receita corrente bruta para a saúde pública, há exemplo do que existe nos demais países do mundo que se pretendem ter sistemas universais de saúde, onde os governos centrais, nem nenhum deles arca com menos que 74% do orçamento, ela foi vetada, depois de acordada e ruminada, desde 2000 até dezembro de 2011. Ela representaria algo entre 36 e 40 bilhões de reais, o que éramos para estar, nesse momento, completando o ciclo virtuoso da saúde pública. Nossa estimativa é que com esse recurso a mais, certamente, em cinco anos, nós conseguiríamos mudar os rumos e as orientações do SUS. Tal não ocorreu e, desde então, o que nós observamos é uma contínua transferência de responsabilidades. Os estados passaram a assumir algo que não era pertinente e, sobretudo, os secretários de saúde. O piso municipal é 15% da receita corrente, segundo a Associação Nacional dos Municípios, nenhum município hoje gasta menos que 23%, alguns 30%. Nesse contexto e nessa casa, nós cunhamos uma expressão chamada apagão da saúde. Isso foi final de 2015. Nós estamos nos aproximando de dois anos em que nós colocamos a saúde caminha para um colapso, porque os números do Ministério da Saúde apontam que o Ministério da Saúde, em 2015, gastou 111 bilhões de reais. Existe o orçamento estadual e municipal, mas o orçamento da saúde, 111 bilhões de reais com praticamente 160 milhões de brasileiros. E a saúde suplementar, ou seja, aquela parcela da sociedade que dispõe de meios para ter saúde suplementar, 119 bilhões para cerca de 50 milhões. É como querer sentar três pessoas na mesma cadeira e dizer que cabe e que está legal e que está confortável. Portanto, apresados deputados, apresados... O que eu vejo hoje, e aí insere-se exatamente essa questão específica, é que o secretário de saúde que sentar na cadeira, independente do matiz, da vertente, até da capacidade, ele está diante de um grande problema, porque nós estamos assistindo uma brutal transferência de responsabilidade. Então, a Associação Médica de Minas Gerais, ela não dispõe e nem é feita para isso, a sociedade civil, que visa basicamente prover conhecimento adequado e qualificado, ou seja, o nosso compromisso, ele é eminentemente cidadão. Enquanto cidadãos, cada um de nós revestido da nossa condição de cidadão, nós queremos, desejamos e temos o respaldo constitucional para ter uma assistência médica adequada. Claro que a assistência à saúde não se restringe à questão da assistência médica, mas nós temos respaldo para falar pela classe médica. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto associação, nos emanamos com o Conselho, o Conselho tem respaldo legal para fazer interdição ética, ele outorga e pune a má prática, e nós nos aliamos ao Conselho nesse aspecto. É para isso que serve a Associação Médica. ela é capilarizada pelo Estado, são 73 regionais, aproximadamente 50% dos médicos do Estado pertencem à Associação Médica, a Associação é livre, e o que nós tentamos fazer e dizer para os colegas é o seguinte, você não pode ser médico, não pode exercer a medicina legalmente no Brasil sem estar registrado no Conselho, mas você não vai conseguir ser bom médico se você não participar da Associação Médica. Então, nesse aspecto, nós nos emanamos a todos aqui presentes, entendendo que a parcela da sociedade que está aqui hoje, e se está aqui hoje, tem de alguma forma compromisso com a cidadania, e cidadania quer dizer ser humano, ponto final. Ser humano, ponto final. Não cabe nenhum adjetivo, nenhum advérbio, de natureza nenhuma. e a sociedade tem que achar rumo e meio para que cada ser humano venha a expressar a plenitude de suas potencialidades e seus desejos. Isso foi colocado aqui de forma muito clara pelo vereador Valsir. Portanto, a Associação Médica de Minas Gerais coloca à disposição todos os seus recursos e todo esse entendimento. É uma capilarização, é um Estado inteiro, e o nosso ponto é esse, aquilo que contribuir para a cidadania, aquilo que contribuir para que nossa sociedade encontre rumo, valores, porque eu acho que, essencialmente, talvez nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica, mas talvez a nossa maior crise nesse momento seja uma crise de valores. Em pleno século XXI, ouvi um discurso brilhante como do vereador Valsir, mas dizer que ele tem que vincar, brigar, porque ele tem uma necessidade específica e ser discriminado pela sociedade por uma necessidade específica, isso não tem cabimento. Isso é uma excrescência que nós temos que julgar para as páginas mais negras da história da humanidade. Isso tem que encerrar. Nós temos que olhar para o futuro, construir rumo, como sociedade, é fundamental, e constrói-se como? A partir de iniciativas, apesar do doutor Cássio Pimenta, como essa, dessa casa, que não tem se furtado em se colocar e, dentro do seu respaldo legal, se posicionar de outono e continuamente. Então, eu estou encerrando meu mandato frente à Associação Médica de Minas Gerais. Foram seis anos que eu posso dar aqui o testemunho das vezes que eu tive aqui, do empenho de cada um que se sentaram aí na comissão, no sentido de solucionar, de obter, de obter o financiamento adequado e de que cada um cumpra as suas responsabilidades. Ou seja, se fosse filtrar tudo o que eu disse, basicamente, seria isso. Nós temos hoje, realmente, uma transferência de responsabilidades que chegou no limite. Não dá mais. A sociedade, ela não tem mais como se estruturar a partir desse ponto. o que nós entendíamos como apagão da saúde veio nas palavras de um procurador como genocídio. Ele falou, olha, eu evitei esse termo, mas esse termo começa a nos escondar com todas as suas implicações, porque eu não acredito que pessoas preparadas, inteligentes e que hoje gravitam em torno da esfera de administrativa do Estado não tenham plena consciência das consequências e das implicações de seus atos. Então, encerro por aqui, dizendo da nossa disposição em atuar conjuntamente com todas as esferas, nacional, estadual, CRM, Secretaria de Saúde, Assembleia, naquilo que puderam ser úteis como cidadão e como instituição. Obrigado. Obrigado, doutor Língu, pela sua participação, também as nossas congratulações à frente da Associação Médica Brasileira. Eu acho que o senhor vai levar uma experiência de seis anos, mas, principalmente, essa maneira mineira de poder estar à frente de uma entidade tão importante neste momento que a gente está precisando de pessoas corajosas, eu gosto de o senhor, arrojadas, isso é muito importante. Vamos ouvir, com muito prazer, o doutor Helder Magno da Silva, procurador da República dos Direitos do Cidadão. Bom dia a todos, bom dia, deputado Carlos Pimenta. Agradeço o convite dessa comissão mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui participando dos debates acerca da efetivação do direito à saúde, sobretudo das pessoas com deficiências, e gostaria de observar de antemão que, convidado para essa Assembleia, como pretendo para essa audiência, como pretendo sempre fazer, não cheguei a ter a informação, também não a busquei sobre qual seria o tema específico motivador da audiência. Certo de que a presença aqui, minha presença aqui, poderia ter as informações, a participação do Ministério Público Federal no caso. Porque, em verdade, se é um tema que incomoda, que está latente na região de Montes Claros, região, certamente é um tema que deve alcançar toda Minas Gerais e todo o território nacional. certamente que esse problema se repete em outras unidades da federação. Quando se refere a Montes Claros, eu gostaria de lembrar e informar, que eu creio que o senhor saiba, a região de Montes Claros, nós temos uma procuradoria da República em Montes Claros, e a Justiça Federal lá e as questões locais podem ser levadas aos colegas que ali oficiam. Nós temos três procuradores da República lá que podem atuar nas mais diversas frentes. Também temos um colega, um procurador da República, atuando na Procuradoria da República no município de Janaúba. O único detalhe, talvez, para você ficar explicitado, é que a Procuradoria de Janaúba funciona em Montes Claros, por questões orçamentárias, mas é destacada ali dentro, internamente, mas é ao mesmo local que devem ser levadas as demandas que sejam locais ou regionais daquela parte do norte de Minas, eu creio que os colegas poderão conduzir bem. Digo isso para os senhores porque, na verdade, eu acho que a sociedade muito esclaro deve ter ciência de que os colegas têm atuado e atuado bem nessa questão de órfes. Infelizmente, quando a gente vem discutir aqui, eu quero falar um pouco também sobre financiamento à saúde, mas foi exatamente lá na região de Montes Claros, a partir de lá, que foi desbaratada uma quadrilha que atuava uma quadrilha composta por uma organização criminosa, composta, infelizmente, doutor Linco, por médicos, infelizmente, por empresários, que faziam... Criminoso, vestido de médico, é criminoso, tem que ser tratado como tal. Que fazia desvio de recursos dos caros, dos parques recursos do SUS para atividades tão importantes como essa. Então, infelizmente, quando a gente trata de financiamento do SUS, o Ministério Público Federal tem vários, a gente divide o nosso trabalho em várias frentes, nós temos os núcleos de combate à corrupção e temos também, por outro lado, essa atuação que é dos direitos do cidadão. A minha atuação hoje é focada nos direitos do cidadão. Aqui em Belo Horizonte, nós temos outros colegas que atuam nessa área de defesa do patrimônio público e combate à corrupção, combate a desvio de recursos públicos. Os colegas de Mociclar têm atuado exemplarmente nessa área de combate à corrupção, uma vez que naquela região, infelizmente, graça também entre agentes públicos, atividades de desvio de recursos públicos. Mas o Ministério Público Federal está ali atuando e creio que os colegas com a mesma verba, com a mesma força, hão de receber esses questionamentos, acerca da necessidade de aprimoramento dos equipamentos, das instalações de saúde ali. E aí eu conclamo à senhora secretária de Saúde, do município de Mociclar, a levar essas demandas ao Ministério Público Federal, as demandas que vêm. Mas, infelizmente, eu creio que eu quero também me juntar aos senhores nesse lamento, como foi muito bem focado pelo seu deputado Carlos Pimenta. A gente vive um tempo muito difícil na área da saúde. O momento que, se antes a gente tinha uma prática de limitar, de emendas constitucionais que acabavam fazendo com que você tivesse uma diminuição dos recursos disponíveis para a saúde, a gente vive hoje um momento em que o próprio discurso é um discurso de Estado mínimo. Isso é muito preocupante, porque esse discurso de Estado mínimo, ele é incompatível, inclusive, com os pactos internacionais que o Brasil subscreveu. O Brasil subscreveu pactos internacionais, tanto a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi editado recentemente pelo Brasil, no ano de 2015, quanto o Pacto sobre os Direitos Civis, o Brasil assume o compromisso de uma progressiva implementação dos direitos sociais, entre eles o direito à saúde. E, quando a gente trata dos direitos das pessoas com deficiência, com necessidade de próteses, órteses, ou seja, as tecnologias assistivas, aí vem mais um ponto da necessidade de intervenção do poder público, do Estado, até por um dever de solidariedade, que é um dever também previsto na Constituição da República e nesses Pactos Internacionais firmados pelo Brasil, porque é exatamente dessa forma de buscar trazer, tratar todos com igualdade. E tratar com igualdade é exatamente criando um mecanismo, criando mesmo para as pessoas que tenham alguma deficiência e que levem, por exemplo, à redução da sua mobilidade, possam ter um equilíbrio, um reequilíbrio em relação às pessoas que não têm esse tipo de deficiência. Então, enquanto a gente estava aqui nessa audiência pública, eu estava olhando o site do Ministério da Saúde, tem lá as referências a um sem número de procedimentos que o SUS banca em relação na área de tecnologias assistivas. Algumas ainda ineficientes. Eu venho pelo Ministério Federal de fazer uma recomendação ao Ministério da Saúde para que, no caso daquele sistema FM, que é um sistema para pessoas com dificuldades, com deficiências auditivas, que são pessoas que têm um certo grau de audição, mas têm audição prejudicada e se utilizam de equipamento para que, nas aulas ou mesmo, por exemplo, na participação de uma audiência pública como essa, a pessoa possa ter um acesso ao conteúdo do que é ali falado. O Ministério da Saúde tem, incluiu esse equipamento nos procedimentos do SUS, mas apenas para as pessoas até 17 anos. É interessante porque, muitas das vezes, a pessoa que tem deficiência auditiva, ela pode, inclusive, ter o seu processo de formação, o seu processo educativo retardado, exatamente porque, diante dessa dificuldade, ele acaba sendo prejudicado. Então, eu queria trazer aqui essa notícia, queria trazer também a notícia que o STF vem de, o ministro, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República, por solicitação da Procuradora Federal de Direito do Cidadão, doutora Débora Duprá, que tem sido incansável na luta pela expansão do SUS. A gente precisa pensar a expansão do SUS, a gente precisa fazer com que o SUS alcance mais e mais pessoas, exatamente nos rincões mais pobres, onde ele não está, que a gente possa ter mais médicos, mais alcance, e, também, não adianta você ter o atendimento com o médico se a pessoa não tem a tecnologia assistiva. desde uma cadeira de rodas a uma ordem, para que ela possa se reabilitar. Então, o Ministério Público Federal, eu queria deixar aqui com os senhores essa minha fala. É claro que o deputado Santiago colocou a questão da judicialização. A judicialização não tem sido, talvez, ela é necessária, mas, talvez, ela não tem sido um caminho tão adequado, porque eu tenho visto, ultimamente, que o judiciário tem comprado um discurso dos executivos, dos governos, no sentido de que, de restringir mesmo o fornecimento de medicamentos, de atender aos pedidos das pessoas que têm necessidades. É claro que essa é uma discussão mais longa e que não é objeto dessa audiência pública, política, mas o que eu gostaria mesmo aqui hoje, senhor deputado, é reafirmar esse compromisso do Ministério Público Federal, da Procuradoria Regional do Direito Cidadão em Minas Gerais, de se irmanar na luta pela ampliação do acesso, pela ampliação dos serviços e também para que os recursos cheguem a quem deles necessita. Então, nesse aspecto, eu gostaria de colocar exatamente a nossa atividade, o nosso serviço à disposição dos senhores e colocar-me também à disposição, sempre que chamado, estarei aqui, agradeço o convite. Eu só queria pedir licença ao senhor porque eu preciso realmente me ausentar diante de outros compromissos e gostaria, depois, certamente, eu receberei as notas taquigáficas dessa audiência pública e, a partir delas e dos encaminhamentos que os senhores fizerem, a gente buscará ver o que é possível ou o que é necessário, onde a intervenção do Ministério Público Federal se faz necessária. Nós é que agradecemos, doutor, você pode ficar sem vontade, mas, não, antes de cumprimentá-lo pelo trabalho que o senhor vem fazendo aqui, essa reunião, na verdade, ela não é específica de Montes Claros. Nós convidamos alguns, inclusive, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para estar presente, o senhor secretário, convidamos a pedido até de deputados da comissão, representantes da região do Vale de Equitinhonha, do Rio Doce, do Sul de Minas, do Triângulo Mineiro, também nós convidamos, tanto é que já tinham até manifestado, confirmado a presença. É óbvio que, por ter partido da Câmara Municipal de Montes Claros, a gente está vendo aqui três vereadores presentes, talvez o local mais distante que tem, mas vieram, a Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, mas não foi por falta de convite que as outras regiões não foram convidadas, foram realmente convidadas, inclusive, de Belo Horizonte. E quando nós propomos essa reunião, surgiu até a ideia, depois eu quero discutir pessoalmente com o senhor, que se olha, por exemplo, essa pauta, o vereador Valci nos trouxe uma informação de que um grupo 7, seria aquela região específica do norte de Minas, Montes Claros, mais 64 municípios, estaria recebendo por ano 590 mil reais. Então é muito pouco, na verdade é muito pouco. E a gente, depois eu quero discutir com o senhor, e aprofundar uma discussão com o senhor, a possibilidade até do próprio Ministério Público, diante de apreensões que acontecem no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, tirando das mãos de quadrilhas, tirando das mãos de bandidos, do narcotráfico, imóveis valiosos, bens valiosos, para a gente poder discutir, talvez, uma destinação de parte disso aí, para atender no Estado todo, ajudar no Estado todo a dispensação de hortos, de prótos, é uma conversa que eu acho que tem rumo, e eu depois vou procurá-lo pessoalmente, porque a partir do Ministério Público Federal a gente pode depois estender isso a todas as regiões. Nós temos que procurar alternativas, a verdade é essa. Se for depender do governo, eu fico até envergonhado de dizer, eu fico, eu dou graças a Deus quando o governo cumpre o acordado, mas infelizmente nem o acordado está sendo cumprido. Então, por isso é que a gente tem que abrir leques de outras alternativas. Muito obrigado pela presença do senhor, como sempre. Perfeitamente, só fique à vontade. Vamos ouvir, eu vou deixar o Davi, mas para o final, eu vou ouvir o Davi, porque é bom que você faz um levantamento e uma apanhada geral. Então, vamos ouvir a nossa secretária municipal de saúde, a Dulce, e logo depois da Dulce nós ouviremos os dois vereadores, o conselho, os outros representantes, e não é judiando isso não, mas isso vai ficar por último, para o senhor poder fazer o fechamento de tudo isso aí. Dulce, por favor. Bom dia a todos. Agradecer o vereador Valci, que me fez o convite. Eu tinha até colocado que da impossibilidade de estar aqui hoje, coincidentemente, hoje é a reunião dos secretários de saúde na parte da manhã e da CIB na parte da tarde, mas eu me ausentei da reunião para estar aqui presente, dada até a importância do tema e da situação que estamos vivenciando na nossa região. Agradecer ao deputado Carlos Pimenta, já participei de outras audiências, onde ele, junto com os municípios, vem debatendo essa situação que está cada vez mais crítica frente à falta de repasse pelo governo de Estado. E aos outros deputados aqui também, por essa oportunidade. A situação financeira, ela já foi colocada aí por todos vocês. E Montes Claros não é diferente dos outros municípios, não. Agravada até por esse repasse do governo do Estado, que desde o ano passado vem ficando em dívida com os municípios, não tem repassado nem o mínimo que é por lei, isso no ano de 2016 e no ano 2017. Também, esse quadro vai também estar presente. Em Montes Claros, no início deste ano, foi uma situação que nós tivemos que até ir junto com visitar juízes e pedir parceria dos vereadores e do judiciário frente, não só à situação financeira, uma rede sucateada, falta de insumos, uma dívida, inclusive, com servidores. nós tivemos que o prefeito decretou lá estado de calamidade, quando o vereador colocou que ele também publicou um decreto cortando as viagens, até para poder ter condições de sanar essa dívida. essa dívida do estado com o município, Montes Claros, essa dívida está chegando a 30 milhões. 30 milhões para o município do norte de Minas Gerais, que já é de uma região de muita carência, compromete muito o nosso sistema de saúde. Só com essa rigidez e austeridade que nós estamos conseguindo não terminamos de pagar a folha ainda não, a folha de 2016. A deste ano estão conseguindo cumprir, mas a dívida que foi deixada de folha de pagamento dos funcionários da prefeitura, ela ainda não foi quitada, não. Com os fornecedores, para que a gente possa, nós, em fevereiro, aproveitando alguns pregões em aberto, nós tentamos comprar medicamento. Não apareceu fornecedor, frente à dívida que o município tinha do ano anterior. Tivemos que negociar com esses fornecedores para estar suprindo a rede de medicamento. De quase 300 medicamentos que são padronizados pelo município, quase 70% estava em falta na rede. Em 2015, Montes Claros, numa decisão inédita no país, perdeu a gestão dos seus, dos serviços hospitalares, devido a um impasse da gestão municipal com esses prestadores. O deputado Arnes Santiago, quando me apresentou aqui as emendas para que possam ser pagas, nós estamos ainda fazendo até um levantamento lá de recurso que os prestadores cobram do município do ano de 2015 e que o município não pagou. uma fala dele, não sei onde esse dinheiro está, mas se tiver lá no fundo municipal que possa ser pago esses 16 milhões. Então, eu adianto, não está no fundo municipal. Este ano, estamos tentando resgatar o portal da transparência para que essas informações possam ser acessíveis a qualquer um, inclusive o prestador, o que o município recebe e para onde esse dinheiro está indo. Esses 16 milhões, se parte dele está judicializado e se a justiça determinar que tem que ser pago para os hospitais, o município vai ter que tirar do tesouro. Nem que, para isso, tenha que responsabilizar depois quem desviou esse dinheiro. Esse quadro de calamidade que é no país, mas aqui no nosso estado, está chegando bem próximo ao que o estado do Rio está passando, quem mais vivencia isso é o município. Se a União deixa de repassar, se o estado deixa de repassar, é a gestão municipal, junto com sua população, que vivencia isso. É a gestão municipal que é cobrada pelos prestadores, que é cobrada, é da gestão municipal que se cobra insumos, medicamentos, assistência. Essa situação de calamidade nos hospitais, a gestão municipal vivencia isso. Essa desumanização no atendimento, não é só para o usuário, não, para o servidor também, que vive ali e que tem que estar atendendo num quadro onde um número muito maior de servidores tinha que estar ali e não estão. Então, o servidor, o usuário, todos nós estamos pagando o preço. Esse subfinanciamento da saúde, que é histórico, é a gestão municipal, é da gestão municipal que é cobrado. O retorno da gestão agora para o município, que a gente sabe que a responsabilidade é do município. E é o município que está ali vivenciando que tem que fazer essa gestão mesmo, a gestão dos serviços hospitalares. Este mês, agora, já assumimos a regulação. E, em pouco tempo, também vai vir faturamento e pagamento desses serviços. Quer dizer, num quadro financeiro que estamos vivendo, vai ser outro ônus para o município. Isso aí, deputado, a gente vai ter que resolver urgentemente a posição do Estado na gestão dos serviços de saúde de Minas Gerais. Os municípios não têm mais como aguentar, não. Não têm mais como estar fazendo cumprir a lei, minimamente. A pessoa com necessidade especial, o próprio SUS coloca com a equidade que ela também tem que ter uma atenção especial. Nem a lei estamos conseguindo cumprir. Nem o que está colocando como direito para essa pessoa estamos conseguindo cumprir. E isso porque o município está colocando muito mais, investindo muito mais do que o mínimo que a lei coloca. Isso nos serviços de saúde. em Montes Claros, esse ano, nós fizemos uma compra de quase 150 equipamentos ortopédicos para entrega. Isso para atender uma demanda acumulada de três anos. Conseguimos atender pouco mais da metade, porque lá, como é referência da macro, ela também é que faz a entrega desses equipamentos para os municípios pactuados com Montes Claros. Temos hoje uma demanda de cadeiras tetra na ordem de 236 acumuladas, sem previsão de compra. Não tem como comprar esse ano com a realidade financeira que temos. Talvez se o Estado conseguir passar, repassar, quer dizer, de 30 milhões, 30 milhões, eu estou falando para o município de Montes Claros. não acredito que vão conseguir pagar isso, então, por isso que eu falo que este ano não tem como atendermos, não. Mas a gente também, a gente não pode desistir de estar cobrando, não. Porque, nos hospitais, a gente está vendo, estamos, já solicitamos um seminário, deputado, para estar discutindo isso lá na nossa região, a situação dos hospitais e a desassistência que estamos vendo lá. Não por falta de competência dos prestadores, por falência mesmo, falência do sistema. Não tem como os prestadores estarem acumulando a dívida. O que é contratualizado na região é maior do que é pactuado do teto financeiro. Como é que isso pode? Como é que você compra um serviço e não tem dinheiro para pagar esse serviço? Isso foi feito. Porque essa é a demanda que nós temos lá. Isso foi feito. E essa dívida, ela tem acumulado. Essa dívida tem ficado para os hospitais. Uma hora, vão ter que fechar a porta. Tem como? Como vão pagar? A Santa Casa, que é o maior hospital da região, há pouco tempo teve que fazer um plano lá de demissão para ver se consegue equilibrar um pouco as contas. Esse plano de demissão, lógico, que vai acarretar consequentemente, vai diminuir a prestação dos serviços. Não só a Santa Casa, como também o Dilson, teve um número de demissões bem significante. Isso porque não estão conseguindo mais segurar a situação financeira e essa dívida do SUS com esses prestadores. Nós já sentamos com os hospitais, com o retorno dessa gestão agora. Nós não temos serviço próprio para isso. Nenhum gestor é inconsequente para pensar que não precisa dos hospitais. Quem faz esse tipo de serviço são eles. Se não fortalecermos esse serviço, o município vai fazer como? Onde vai conseguir o prestador? Esse serviço tem que ser fortalecido, ele tem que ser ampliado, a demanda tem aumentado, atenção primária foi uma das preocupações para que a gente possa segurar um pouco a demanda dos pronto-atendimentos, mas esse resultado a gente só tem a médio e longo prazo, ele não é imediato. Como não temos os prestadores lá, não tem serviço de alta complexidade, a compra desses serviços tem que ser garantida com esses prestadores. Isso tem que ser pago. A gestão, deputado, nós já recorremos várias vezes, tivemos aí pedindo ajuda, principalmente com recursos extras ou com emendas, ela tem segurado como pode. Os prefeitos têm sido muito cobrados os secretários de saúde. É a pasta que hoje mais demanda, não é a educação, não, é a saúde. O investimento da saúde hoje, ele está, apesar da lei não colocar isso, ele está em muitos, está em muitos municípios ultrapassando o investimento em educação. E isso tem que ser resolvido. O usuário tem procurado, o procurador quando colocou aqui, essa questão da judicialização. Por conta do sistema não está conseguindo atender a lei, a porta de entrada do sistema está virando o Ministério Público. O Ministério Público está sendo a porta de entrada do SUS. É lá que o usuário está conseguindo garantir o que a lei determina. E a judicialização, ela sai cara para a gestão. Nós fizemos um seminário, o senhor teve a oportunidade de estar presente, onde os gestores do Norte de Minas estiveram presentes numa discussão com desembargadores, com juízes da região, e foi colocado o comprometimento que a judicialização da saúde e o impacto que isso tem na gestão do serviço. Não só financeira. Isso também é por conta da desassistência, que é consequência desse financiamento da saúde, da falta do financiamento na saúde. Esse é um quadro que ele é urgente. Quem é o gestor, a porta de entrada, tem que ser o serviço de saúde. A gestão do serviço tem que estar com gestores nas todas as esferas de governo. O próprio judiciário colocou a dificuldade que estão tendo. Estão usando o Ministério Público como balcão de serviços para entrada dentro do sistema de saúde. Na parte específica, vereador, de órtese e prótese, o senhor mesmo esteve acompanhando, acompanha esse serviço em Montes Claros, vê, já conferiu, já me apresentou várias vezes a falta de financiamento para a garantia. Eu espero que com essa audiência aqui, a gente tenha um encaminhamento efetivo para estar cobrando do governo do Estado e também, como participei de outras audiências, onde o governo de Estado possa estar reassumindo a gestão dos seus serviços, inclusive gestão financeira, porque os municípios não têm mais condição de estar fazendo isso sozinhos, não. Obrigada. Obrigada, secretária. Vamos ouvir agora o Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Satisfação, viu, Anderson, a presença. Bem, primeiramente, agradecer o convite para que o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional estivesse presente nessa discussão. Cumprimentar nosso grande amigo, deputado Antônio Jorge, bem como parabenizar a iniciativa da provocação da Câmara Municipal de Montes Claros através do vereador Valsi. Cumprimentar todos os presentes. Bem, acho que um cenário que foi contextualizado pelo deputado Carlos Pimenta no início em relação à realidade da saúde no país há de ser considerado o Conselho Neocrefito 4 também tem se mostrado muito preocupado e vigilante em relação a muitos fechamentos de serviços de fisioterapia e terapeuta ocupacional em serviços públicos também no que tange ao processo de adaptação para o desempenho funcional para o uso de órtese e prótese isso compromete e mesmo que a pessoa tenha recebido a dispensação da órtese e prótese para nós é análogo à desassistência da mesma forma e mais uma vez para não ser prolixo porque eu comungo até muito da fala do Dr. Lincoln que já encontrei tem outras audiências aqui mesmo a gente já encontrou em alguns momentos para não ser redundante mais uma vez colocar a estrutura do Crefito 4 com suas câmeras técnicas para poder participar de alguma forma na contribuição dos diferentes instâncias e órgãos nós já temos um convênio assinado com o governo do Estado especificamente por via até da SEDEC para que a gente pudesse ampliar nossa capilaridade de capacitações profissionais uma vez que a gente detectou que um dos maiores gastos do Estado estava exatamente com o custo das órteses e próteses e também detectamos muita prescrição equivocada independente da categoria profissional que tivesse preferência seja ela médica fisioterapêutica ou terapêutica ocupacional então a gente assinou esse termo e nos colocamos à disposição à época e por isso a gente reitera para que a gente pudesse contribuir através das nossas câmeras técnicas de tecnologia assistiva nossos grupos de trabalho na capacitação profissional para que o gasto público com essa que a gente já sabe que é escasso independente se cumpre a lei se não cumpre a lei se ultrapassa a lei ele ainda será insuficiente para que o gasto público seja aplicado de uma qualidade melhor e que nós principalmente profissionais da funcionalidade humana fisioterapeutas e terapeutas proporcionais não podemos realmente deixar de ressaltar a nossa crítica a forma como a dispensação de óteses e próteses é feita sem como se fosse um medicamento tem que se dar com alguma orientação prévia e não tem um acompanhamento no trabalho com o indivíduo com a pessoa que vai estar utilizando daquela tecnologia para adaptação a sua especificidade ao melhor desempenho funcional então para que toda vez que vá se discutir um serviço de óteses e próteses de OPM considere a orientação o processo de reabilitação o processo de treinamento para o desempenho funcional e isso seja composto e assim até elogiar a iniciativa do vereador Rodrigo Rodrigo Cadeirante do banco de óteses a gente enquanto instituição recebeu felizmente de um grupo de acadêmicos de um curso de fisioterapia de Belo Horizonte uma iniciativa uma propositura legislativa para a Câmara Municipal muito parecida com o que vocês já têm lá em muitos lados de um banco de óteses e próteses para que possa ser também reaproveitado os recursos quando da evolução clínica seja ela infelizmente para que lado for mas que aquela pessoa passe necessidade de um outro dispositivo de auxílio à marcha de óteses de auxílio à locomoção para que outra pessoa pudesse ser utilizada e de forma também que essa prescrição tivesse considerações clínicas para entender a especificidade não meramente a doação inter pessoas sem olhar clínico do estado de saúde então a gente apoia esse projeto e tem feito agora alguns ajustes para que um parlamentar do município tente tocar isso aqui no município de Belo Horizonte porque a gente percebe essa falha também especificamente em Montes Claros secretária de saúde nós temos uma delegacia física uma subsete física do conselho estadual lá a gente tem feito bastante ações lá então para que o conselho está te colocando à disposição à disposição da Secretaria Municipal do município a nossa Câmara Técnica de Tecnologia Assistiva para juntos construir estratégias ações para que o recurso que tem o que chegue possa ser melhor aplicado tá bom? acho que são as palavras iniciais acho que muita coisa já foi esgotada obrigado presidente Anderson nós vamos ouvir agora o vereador Rodrigo bom dia a todos e todas eu vou tentar ser um pouco prático aqui até porque temos muitos assuntos a tratar então quero poupar os cumprimentos cumprimentando todos de uma só vez um bom dia primeiro dizer ao vereador Valci que quando o requerimento de autoria dele foi apresentado não tive dúvida em votar já entendendo a necessidade o vereador Valci ele sabe bem o que a gente passa diariamente o vereador por ser o político mais próximo da população é quem recebe a primeira demanda e diariamente eu recebo as pessoas batendo na minha casa o Valci também recebe essa demanda de pessoas querendo uma cadeira de rodas ou uma cadeira de banhos ou uma muleta e a gente percebe deputado Carlos Pimenta que a omissão do poder público em suas diversas esferas e aí não estou aqui para criticar um ou outro muito pelo contrário parei crítica a todos no tocante a valorização aos direitos da pessoa com deficiência ele não só é vergonhoso e eu digo que essa omissão é vergonhosa porque em pleno ano de 2017 a gente está aqui discutindo ainda e ouvimos falar sobre preconceito sobre discriminação acho que não não dá nem para falar sobre isso mais não dá eu sei bem o que é isso quando em campanha eleitoral passei por todo tipo de discriminação que vocês pensaram e bom não atrapalhou fui eleito fui reeleito e quando eu digo que isso vem a coibir as oportunidades eu peço eu peço para vocês tentarem imaginar e agora os exemplos que a gente tem aqui imagina o vereador Valci sem a muleta dele a bengala canadense é esse o nome não é Valci que custa em torno de cento e poucos reais ele pode comprar tem gente que não pode não tem gente que recebe um salário mínimo para cuidar da família e gasta um salário e meio com medicamento ninguém sabe de onde vem o restante e é obrigação do poder público dar esse suporte para as pessoas eu citei o exemplo do Valci mas veja o meu exemplo também imagina se não pudesse ter hoje uma cadeira de rodas motorizada uma pessoa me empurrando em todas as demandas do mandato como seria complicado mas vamos um pouco mais além e aquele que não consegue ter uma cadeira para empurrar é vergonhoso a gente estar aqui discutindo isso vocês me perdoem mas eu prefiro ser franco eu não quem me conhece já sabe que eu vou direto ao ponto e deputado Carlos Pimenta eu vi vossa excelência citando a fala do ministro da saúde em falar em economia quando a gente vai falar gente de saúde pública falar em economia eu não consigo entender sabe o que que eu pensei aqui deputado eu pensei a mãe daquele cidadão do senhor ministro ou um outro familiar dele chegando para ser atendida pelo SUS na praça de guerra que é os hospitais de Montes Claros e não conseguindo atendimento e depois indo lá explicar para o filho dela que o dinheiro que ele está economizando lá em cima atrapalhou o atendimento dela ou de um familiar se eles tiver oportunidade de explicar porque a maioria dos Montes Clarense não estão tendo não e aí o que nós temos feito para isso questiono aqui a secretária municipal de saúde que está aqui presente o que senhora secretária a senhora tem feito em relação a órtese e prótese porque a gente viu a sua cobrança aqui mas e o governo municipal prestei bem atenção no número que a senhora citou 236 cadeiras para tetra uma cadeira dessa custa em torno de 2 mil 2.500 reais é um preço absurdo e vou entrar nesse assunto um pouco mais à frente mas para uma cidade do Porto de Montes Claros você discutir 600 mil reais para compra dessas cadeiras eu acho que é outra coisa inadmissível quanto foi para o orçamento da ASCOM assessoria de comunicação da prefeitura temos outros questionamentos mas é uma pergunta o que a sua secretaria tem feito quando a gente fala sobre o governo do estado também quanto a gente está vendo ser gasto aqui em propagandas deputado eu até queria conhecer a Minas Gerais que eles estão pintando na TV quer ir morar lá quer ir morar lá eu sei que o parlamento tem as suas limitações deputado mas sei também do poder quando exercido em sua plenitude é o resultado que isso dá então perdoe-me a ignorância não sei como funciona aqui na assembleia mas na câmara a gente vota o orçamento do ano seguinte e lá a gente coloca as nossas emendas estamos trabalhando agora o orçamento impositivo prefeito anterior vetou prefeito atual discordava mas o parlamento derrubou a decisão do prefeito é essa a nossa função a gente quer dialogar a gente quer estar com o que prevê a constituição harmonia entre os poderes mas se precisar vamos vamos para a luta vamos para a guerra vamos no braço também e quando a gente fala do governo federal deputado Carlos Pimenta a saída que eles encontram lá saída que eles encontram lá é sempre aumentar impostos para cobrir todo tipo e aí eu peço perdão a palavra que vou usar aqui na frente dos senhores e senhoras é aumentar imposto para cobrir todo tipo de safadeza que acontece nesse país e aí aumenta-se impostos é a solução que a gente vê aí por que estou falando isso é porque eu quero deixar aqui um pedido perante a todos aqui cada qual com seu poder cada qual com seu jeito de articular as coisas e os senhores deputados talvez sejam as peças mais importantes do que vou pedir é mesmo uma mobilização para a gente faça com que chegue a câmara dos deputados ao senado federal e ao presidente da república o pedido e a demonstração da real necessidade de se tirar todo tipo de imposto em equipamentos em órtese em prótese em adaptação de veículo em adaptação de residência até na tampa do vaso sanitário que tem que ser específica de acordo com a deficiência da pessoa porque é um absurdo deputado Carlos Pimenta as pessoas acham que a pessoa com deficiência ela se vale de um direito que é uma coisa de outro mundo poder comprar um carro com desconto mas a maioria das pessoas precisa adaptar um carro isso não é isento de imposto não tem adaptação que custa 70 mil reais 70 mil reais uma mobilização no sentido de nós todos da câmara de montes claros da assembleia legislativa do estado seria de suma importância para a gente pelo menos tentar conscientizar que se uma cadeira de banhos ela custasse acho que seria um preço justo em torno de 120 130 reais ela tem quatro rodinhas de borracha uma tampa de vaso sanitário que custa 15 reais e acho que um tubo de ferro alguns pingos de solda se faz uma mas custa 280 reais o modelo mais simples talvez muitas das pessoas senhora secretária é duas que está lá na fila poderia comprar e desafogava a fila para aqueles que realmente não podem mas é tudo muito caro então é só um pedido mesmo talvez um encaminhamento para que a gente saia daqui pelo menos com a perspectiva de que vamos lutar por é algo um tanto maior é muito chateado muito revoltado com toda essa situação de ver que no ano que vem o Montes Clarense vai tropeçar em candidato vai tropeçar em candidato vai ter 10 em cada esquina então acho que a gente poderia unir forças porque quando se fala em saúde acredito que é em consciência entre todos aqui não há de se discutir lado político ou qualquer outra coisa agradeço a oportunidade um bom dia a todos nós é que agradecemos Rodrigo eu acho que o seu depoimento eu não encaro como um depoimento de revolta pelo contrário é de experiência é de vivência não é brincadeira uma pessoa com a sua capacidade passar por tantas dificuldades e às vezes encontrar aí a falta de apoio a falta de portas abertas para a representatividade do seu mandato e principalmente para as pessoas que vivem o que você vive eu fico muito feliz e muito orgulhoso quando eu vejo aí que a gente está realizando essa audiência esse dia tão importante que é um dia que o Brasil todo tem que ser chamada atenção de todo mundo para as pessoas que precisam de necessidades especiais de tudo eu fico muito orgulhoso quando eu vejo aí a Câmara de Montes Claros sendo apresentada por você por você e pela Maria Helena isso é muito importante essa reunião ela está sendo ao vivo pelo Youtube mas está sendo gravada na integralidade dela vai ser reprisada depois na TV Assembleia tentamos marcar passar direto hoje mas uma outra audiência estava ocorrendo neste momento também importante mas nós vamos depois mandar a notícia eu vou fazer questão de mandar as gravações todas que estão sendo feitas aqui para cada pessoa que está participando isso é muito importante para mostrar a presença de vocês aqui a presença da Câmara Municipal Maria Helena por favor Presidente com licença eu vou ter que me retirar porque eu tenho plenária do Conselho Regional agora no meio dia mas eu não podia deixar de manifestar aqui um apoio a fala aqui do novo vereador Rodrigo porque recentemente o governador do estado indo na contramão do espírito da lei que isentou de ICMS ou de IPI os carros fabricados até um certo limite ele retirou a montadora produziu um veículo com um valor menor para poder ser adquirido pelo dentro do limite que eu de isenção do IPI e do ICMS pois o governador do estado publicou um decreto retirando essa isenção desses veículos especialmente produzidos quer dizer é um absurdo isso porque por causa de uns míseros milhares de reais de ICMS mais uma vez porque a questão não é tanto o valor mas é o espírito com que se trata as pessoas portadoras de deficiência eu queria registrar isso e pedir licença gastar dois minutinhos pedir um apoio ao CRM primeiro lamentar muito o que você está dizendo e lembrar que o governador promoveu o maior aumento de ICMS medicamentos na nossa história nós temos os medicamentos mais caros do Brasil de idosos deficientes todos que dependem do SUS essa é a realidade e a sensibilidade do nosso governo mas eu queria fazer um apelo a vossa senhoria aproveitar a presença do Lincoln também e de outras entidades aqui também o Crefito essa comissão tem uma propositura legal um projeto de lei que é muito crítica para se enfrentar essa situação do financiamento público em Minas Gerais gostei muito como o Danço falou realmente assim os 12% não serão suficientes nós temos problemas estruturais mais graves no SUS temos que ter um debate com a sociedade brasileira as deficiências da saúde não mobilizam as pessoas infelizmente nós falamos sempre para nós mesmos e isso é um desafio talvez geracional eu defendo que tem que mudar a constituição mas isso é um outro plano de fundo o problema é que nem sequer a regra do jogo nós estamos jogando e principalmente aí pela falha do governo estadual nós temos só de dívida para os municípios 2 bilhões de reais aquilo que está sendo pedido aqui é absolutamente correto o Estado deve cofinanciar essas áreas que tem deficiência de financiamento público federal isso é absolutamente execuível desde que se cumpra minimamente os 12% que não tem acontecendo e pague as dívidas a dívida começar a ficar impagável e o instrumento que essa comissão pensou e o artifício que os governos usam ou os governos desde a minha época é cumprir legalmente mas de uma mandracaria contábil porque deixa um enorme valor em restos a pagar porque a lei 141 que regulamentou os gastos em saúde ela prevê que o ente poderá deixar em resto a pagar e contabilizar para o mínimo constitucional essa previsão do constitucional do legislador federal ela é óbvia tem despesa em dezembro que você paga em janeiro então não teria como cumprir os 12 até novembro ou outubro só que a partir dessa brecha os governos vêm aumentando quando eu saí da secretaria nós já tínhamos um bilhão de resto a pagar esse ano passou com 2,5 num orçamento de 5 50% do orçamento não é efetivamente gasto e muitos desempenhos são cancelados no ano seguinte o que motivou inclusive a rejeição das contas do governador pelo ministério público do tribunal de contas o que nós fizemos aqui há uma brecha então legal essa comissão essa assembleia tem poder legislativo para regrar complementarmente a lei federal e nós estamos regrando dizendo entre outras coisas olha resto a pagar na saúde não pode passar de 15% e nós teremos com esse impacto secretária se essa lei for aprovada imediatamente 2 bilhões a mais de reais no orçamento da saúde estadual mas nós somos minoritários o rolo compressor do governo aqui eu já fiz essa mesma emenda no orçamento e fomos derrotados então hoje é uma proposta de lei dessa comissão mas eu acho que nós precisamos de um input de fora para dentro na assembleia precisamos constranger os outros parlamentares que são acríticos em relação a essa situação da saúde e muito aderidos aos interesses do governo nós precisamos muito de um movimento presidente Carlos Pimenta unindo CRM todos os conselhos todas as entidades afins da saúde sejam de usuários de familiares de representação de classe antes do orçamento e nesse sentido eu vou fazer um esforço aqui com o deputado Carlos Pimenta e nós fazemos uma reunião com essas entidades para ver uma estratégia de publicização dessa iniciativa porque não vamos resolver tudo mas se fizermos isso já tem impacto no próximo ano e podemos cobrar mais efetividade do orçamento então queria muito que o senhor levasse eu vou mandar um e-mail com os detalhes o CRM tem papel fundamental assim como o Crefito o Corém a Associação Médica e todas as entidades que representam os interesses de saúde o CRM não se furtará apoiar essa iniciativa e mais uma vez deputado Carlos Pimenta eu peço licença perfeitamente, Tajiba muito obrigado pela sua presença e pela parceria do Conselho Regional de Medicina com essa comissão Marilena, por favor nossa vereadora Marilena Lopes de Montes Claros bom dia a todos bom dia deputado Carlos Pimenta qual cumprimento de todos os demais agradecendo já o convite feito à Câmara Municipal de Montes Claros em especial à Comissão de Saúde da Casa e agradecer também ao colega vereador Valci e parabenizá-lo por ser proponente dessa audiência tão importante e como já bem diz tanto o Valci e o nosso colega vereador Rodrigo o gabinete do vereador ele é um termômetro das dificuldades enfrentadas pela população local e o que a gente percebe e se eu falar assim a grosso modo da semana passada para cá no mínimo cinco pessoas nos procuraram pedindo por cadeiras tetra e isso não pode ser encarado como um favor isso é um direito nós não podemos retroceder nós não podemos voltar aquela velha política do favor da migalha não pode ser uma troca então é muito importante essa audiência pública porque a gente realmente estabeleça esse direito e faça valer a gente as leis como também já foi muito bem dita elas são muito bem elaboradas mas elas na sua eficiência elas não funcionam e a gente tem que fazer valer isso o Rodrigo também colocou uma questão aqui importante com relação à economia e fez uma crítica interessante em todas as esferas e eu quero aqui reafirmar a crítica dele eu acredito que a economia ela pode ser feita em todos os setores tem que cortar até na carne do governo mas jamais na saúde jamais e essa crítica eu faço também ao nosso município porque cortar na saúde por mais dificuldade que o município vem enfrentando é desumano e a gente vem vendo isso e acompanhando mas ao mesmo tempo secretário eu quero aqui reconhecer todo o seu empenho e vejo também que tem feito até mais do que é possível ser feito porque a gente tem visto que a omissão dos outros poderes tem trazido uma sobrecarga muito grande para os municípios e como membro da comissão de saúde da casa da câmara municipal de montes claros eu tenho acompanhado principalmente porque a gente também realizou lá audiência pública sobre a gestão plena da saúde de montes claros que não temos hoje a gestão plena mas estamos caminhando nessa busca e um dos fatores de não termos é a falta de repasses e de apoio das demais esferas de poderes simplesmente da forma que está a gente não tem como continuar e a gente vai continuar assistindo esse estado lastimável e até de filme de guerra nos prontos socorros de montes claros principalmente no pronto socorro da santa casa é uma coisa triste de se ver e para quem não consegue ver não vá então assim também como a UPA do Chiquinho Guimarães que iniciou uma obra e está lá dinheiro público perdido e o que a gente vê é que nada tem sido feito e o governo estadual não se manifesta não faz novos repasses ou nem faz o repasse que tem que ser feito da mesma forma como o governo federal e a gente tem que cobrar e a Câmara Municipal tem se mobilizado para isso junto com os deputados tem se mobilizado para isso mas a gente vê uma sobrecarga muito grande e tem sido desumano com os municípios e aí eu quero fazer uma defesa dos municípios porque não tem como não vai ter como vai acontecer o que infelizmente já foi citado aconteceu no estado do Rio de Janeiro gostaria de dizer ainda que é um desafio muito grande para a gente estar participando da comissão de saúde e nós estamos porque eu venho de outro setor que é o setor da educação e do desenvolvimento social mas esse desafio e de ver tal situação tem nos levado a essa luta junto com os demais vereadores como Valci como Rodrigo que já vem com essas bandeiras e que lutam muito por elas e dizer colegas que nós estamos aí junto com vocês nessa luta e parabenizar mais uma vez Valci a gente acompanha você há muito tempo e dizer mais uma vez para encerrar nossas palavras que o direito da pessoa portadora de deficiência não é um favor é um direito que nós temos que assegurar muito obrigada obrigada a Maria Helena também pela presença e pelo trabalho que vem exercendo à frente da comissão de saúde lá da câmara municipal de Montes Claros nós vamos passar a palavra ao companheiro a senhora a senhora Rosa Maria Rodrigues que é coordenadora administrativa da oficina ortopédica e representando Sérgio Alberto Belisario presidente da associação mineira de reabilitação pois não mas antes eu vou passar a presidência ao doutor Antônio Jorge deputado Antônio Jorge que é membro dessa comissão acabando de receber um telefonema aqui minha filha está internando agora no hospital eu vou ter que dar uma assistência para ela mas fica nas mãos do Antônio Jorge a continuidade aí da nossa da nossa da nossa reunião importantíssima reunião agradecendo aí o Valcia a presença doutor Arne e a partir deste momento Antônio Jorge passa a comandar a comissão de saúde pela ordem aqui senhor doutor Cáspio Venta sorte que eu vou deixar um requerimento aqui com o senhor depois porque o Antônio Jorge um dia foi lá em Montes Claros e ele preocupado com essa questão do pronto-socorro ele falou não, eu quero que o Dilson tenha um pronto-socorro também ele queria acabar de afundar o hospital eu quero que o Dilson tenha um pronto-socorro também aí arrumou o dinheiro fez o projeto da reforma lá do pronto-socorro um milhão e seiscentos ele depositou seiscentos e depois que esse governo entrar entrou nunca mais um milhão e ninguém consegue licitar uma obra desse jeito vou deixar aqui com o senhor obrigado mas está aplicado lá pelo menos o dinheiro está paradinho lá deputado Carlos Pimenta boa sorte lá na realidade é uma notícia boa é um nascimento de mais um neto é o primeiro é o primeiro Carlos primeiro neto ou não está escolado já bom vamos dar continuidade então a palavra está para a Rosa bom dia bom dia a todos quero agradecer o convite por estar aqui representando a Associação Mineira de Reabilitação nós estamos trabalhando também lutamos e abraçamos essa causa compartilho de tudo Rosa, fala um pouquinho mais perto do microfone compartilhamos de tudo que já foi colocado principalmente com relação a essa questão do SUS dessas dificuldades que nós estamos subsidiando mesmo aos serviços prestados ao SUS a oficina ortopédica ela existe há 46 anos dos quais eu estou lá há 25 anos e a gente sente bem na pele essa situação em relação a tabela que é de 2008 para as órteses próteses e as cadeiras também e é uma situação assim que realmente a gente tem lutado muito para continuar mantendo os nossos serviços além da nós fomos habilitados pelo Ministério da Saúde em 2014 e além desse serviço que nós prestamos para o SUS nós atendemos também em torno de 500 famílias em situação de vulnerabilidade vulnerabilidade social são pessoas situações de carência mesmo e a MR ela faz um serviço de reabilitação então é de suma importância que a gente consiga manter esse serviço junto ao SUS porque as órteses as próteses e as cadeiras e outros equipamentos eles vão permitir a reabilitação dessas pessoas e é muito importante também que a gente traga sempre a inserção da pessoa com necessidades especiais da sociedade é um trabalho que a gente tem que prezar por ele e lutar para que ele seja concedido aquela pessoa que tenha necessidade especial mesmo como nós já dissemos já ouvimos não é um favor é um direito e é um direito que a gente abraça essa causa então não só as pessoas com necessidades especiais sofrem por essa carência como as famílias se a criança não vai à escola vem ao conselho tutelar outra questão que tem nos incomodado muito é a judicialização porque a porta de entrada para a concessão de uma cadeira tem sido muito mais o ministério público do que o direito isso não pode predominar onde está onde está a preocupação dos nossos governantes então realmente é uma vergonha pela qual nós estamos passando e a justificativa a crise financeira nada isso pode ser superior ao direito do cidadão que é um direito garantido na constituição e associação mineira de reabilitação mais do que nunca tem buscado recursos através do corpo de voluntários de doação para a gente continuar mantendo esse serviço tanto para as nossas crianças carentes em torno de 465 500 crianças quanto ao serviço que está sendo prestado ao SUS que não está sendo devidamente remunerado a gente questiona além da tabela de preço do SUS também uma questão que é muito importante que a gente tem trabalhado muito o prazo de concessão das órteses dos calçados ortopédicos é uma judiação uma pessoa com necessidade especial esperar dois anos para conseguir outro calçado nós em condições normais compramos um calçado a cada dois anos as órteses a manutenção o trabalho que tem ali o velcro nada disso que segura uma órteses o SUS cobre não tem uma tabela de manutenção se uma cadeira não tem um apoio de pé o preço que se paga pelo apoio não compra um pedaço de compensado então é uma situação realmente que nós temos que lutar por ela e a Associação Mineira de Reabilitação está envolvida e compartilha de todo esse trabalho inclusive eu estou aqui gostaria de continuar participando dessa luta porque é uma luta do direito nosso nós não não temos que pedir favor é um direito e ele é garantido na Constituição e a Constituição está aí então vamos fazer ela vigorar porque o recado que eu tenho para dar é esse que eu sou solidária e compartilho de tudo que foi colocado aqui parabéns Rosa eu tive a oportunidade de conhecer a MR vocês hoje tem alguma cofinanciamento público algum convênio extraordinário município estado alguém está ajudando a entidade não nós trabalhamos com as doações com o trabalho do corpo de voluntários que é excelente que ela está buscando muitos recursos através de eventos inclusive ontem nós tivemos um bingo a renda é toda revestida para as nossas crianças para manutenção nós temos um quadro de pessoal de 135 pessoas e temos esse serviço do SUS que a gente está subsidiando literalmente um convênio extraordinário não existe não obrigado vamos ouvir agora a Eva conselheira do segmento trabalhador do Sinti Saúde boa Eva bom dia a todos e a todas agradecer a comissão por ter feito esse convite ao Conselho Estadual de Saúde eu estou aqui representando o vice-presidente como já consta que ele não pode estar presente ouvindo aqui sobre esse tema que realmente é muito importante eu ouvindo todos e a constatação de todos é a mesma eu sou trabalhadora e moradora do município de Ribeirão das Neves quando falam que não pode ser um favor que tem que é um direito e aí assim se eu fosse falar enquanto trabalhadora de Ribeirão das Neves eu teria também muito para contar que quando o vereador também fala que vão nas portas deles para pedir em Ribeirão das Neves eu não posso falar muito de Ribeirão das Neves eu estou eu estou me vendo aqui nessa situação em Ribeirão das Neves é muito como favor é indo na assistência social é pedindo favor mesmo que o pessoal acaba um um da comunidade ajudando o outro e aí pede emprestado e um empresta para o outro e realmente isso não pode ser dessa forma tem que sim fazer valer o direito e assim se o tema é inclusão inclusão é direito muitas vezes a gente vê que essa falta do direito se torna humilhante para a pessoa é estranho assim da gente às vezes dizer que eu não estou necessitando isso agora mas a gente já teve na família ou então a gente tem um amigo ou a gente tem um parente então a realidade é essa é a gente realmente abraçar essa luta abraçar essa causa e fazer valer os direitos eu vou falar aqui um pouco do do conselho estadual de saúde que eu estou para falar como como representante que o conselho de saúde ele não é órgão executor mas ele pode ser parceiro em todas essas atividades sim ser chamado e convidado para as audiências e fazer parte por quê? porque o conselho de saúde ele é órgão fiscalizador então quando a gente fala aqui que tem a contratação dos prestadores então nessa parte também o conselho de saúde ele entra ele é construtor de propostas para melhorias da saúde e deliberativo de pautas em matérias pertinentes à saúde então é assim muito importante a participação do conselho quando se fala em judicialização a secretária de saúde de Montesclás colocou muito bem que a porta realmente da de entrada do usuário do SUS tem sido o ministério público e assim sempre o TJMG tem feito seminários para discutir exatamente judicialização da saúde porque quando o usuário ele não tem ele não tem o direito dele garantido que o SUS deveria garantir isso então ele acaba procurando algum alguma estratégia algum lugar que ele entenda que possa fazer isso por ele e esse vai ser sim o ministério da saúde esse vai ser sim a judicialização quando chega na judicialização parece que é bom mas na realidade os gestores eles têm que entender que a judicialização ela não é boa fica muito mais caro mas muito mais caro e o que às vezes na judicialização você consegue atender um usuário se o SUS estivesse ofertando o serviço a contento ele estaria atendendo 3, 4 porque na judicialização fica assim muito mais caro e aí assim é essa mesmo quando fala da transferência das responsabilidades então o serviço judiciário está fazendo um serviço que o SUS deveria fazer e assim o que a gente entende quando a gente vai falar do tema que aí a gente já está falando de média e alta complexidade aí a gente entende que nós precisamos de falar do SUS é como um todo porque a porta de entrada do serviço de saúde ele tem que ser atenção primária atenção básica nós não estamos vendo fazendo muitos esforços não para fortalecer atenção primária a gente aqui não está querendo falar nem de A nem de B nem de Fernando nem de Fernanda mas a gente tem que dizer diminuir o SUS não vai fazer o SUS acontecer e eu tenho assim uma preocupação de mim de mim e eu vou colocar isso porque isso é uma angústia que eu tenho é que o SUS ele é o melhor sistema de saúde a gente ouve falar isso todo dia mas é realmente o melhor sistema de saúde do mundo e o que que eu eu penso de mim eu preciso colocar isso aqui já que eu estou aqui é que colocando que o SUS é ruim sucateando o SUS terceirizando o SUS não dando os direitos dos usuários isso vai dizer que aí precisa privatizar tudo que precisa terceirizar tudo porque o SUS ele não é ruim quem é ruim não estou falando aqui dos gestores presentes como diz o outro nem Fernanda e nem Fernanda mas a administração é que está muito ruim e aí eu não estou falando de administração do âmbito federal estadual e municipal a administração em si total está muito ruim se gerir melhor se administrar melhor se tirar os gargalos porque se pontuar e se procurar vai encontrar os gargalos para onde que o dinheiro do SUS tem se esgotado aí sim a gente vai conseguir ter SUS de verdade eu fico muito preocupada até porque quando se fala que a gente tem que pactuar sim pactua isso eu estou falando enquanto município porque eu também estou como presidente do conselho municipal de Ribeirão das Neres então essa coisa do SUS a gente acaba entendendo um pouco aí ele faz a pactuação vamos colocar isso hoje o tema hoje o tema aqui é a pessoa com deficiência as órteses e próteses vamos colocar lá vai comprar 10 órteses mas aí o estado precisa mesmo fazer a contrapartida dele mas aí quando chega no ano seguinte ele só vai conseguir comprar 5 e ele vai lá e fala vamos repactuar isso aí vamos comprar só 5 isso daí é preciso ser discutido é um projeto que chama-se espacto é a tal da repactuação pactua X pactua para cumprir e o estado fala não dou conta de dar o dinheiro vamos repactuar isso aí e agora vamos cumprir só Y e assim se a gente ficar escondendo as coisas se a gente ficar escondendo atrás das cortinas se a gente realmente não rasga o verbo e se a gente realmente não coloca qualquer verdadeira situação do SUS nós não vamos chegar a lugar nenhum não o SUS realmente ele vai acabar é assim é muito dramático falar que o SUS vai acabar mas não existe sim existe um grupo trabalhando para que o SUS acabe eu não sei se todos que estão aqui conhecem uma palavra que chama indigência mas eu conheço e nós vamos voltar para essa tal indigência e aí não são só os portadores de necessidades especiais que vão ficar nessa situação humilhante os 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 usuários do SUS que precisam da alta complexidade dos hospitais que estão lá cheios que estão lá lotados que é realmente uma covardia que aquilo é desumano que vão voltar para indigência para indigência todos nós vamos voltar para indigência porque não estamos valorizando de fato o SUS eu tenho uma preocupação e eu estou aqui na casa eu não queria que isso tomasse como ofensa mas isso é de mim e a gente vai vendo as coisas parece que não gostam de fazer as coisas acontecer não gostam de resolver os problemas porque se ganham votos em cima das dificuldades então se eu tenho uma dificuldade resolvida significa não vai ganhar mas voto em cima daquela dificuldade eu acho que a gente tem que começar a pensar aí não às vezes não é resolvido porque votos se ganham em cima de dificuldades e assim queria colocar aqui que o Conselho Estadual de Saúde é parceiro sim e ele pode participar muito mais e como eu aqui como representante vou levar a pauta para a Câmara Técnica de Referência para acompanhar mais de perto a dispensação das hortas e próteses e ver em que pode estar auxiliando mais agora dizer também que todas as matérias todas as matérias pertinentes à saúde podem ser levadas ao Conselho Estadual de Saúde para serem pautadas pelo Conselho e passadas nas plenárias e aí também é uma força maior uma forma maior de se trabalhar e de se às vezes tentar conseguir a solução porque o Conselho ele não tem poder executivo mas ele é deliberativo é ele que vota as pautas do governo ele que vota os projetos do governo vota os programas do governo e vota o financiamento do governo e assim dizer que pelo pouco tempo que eu estou no Conselho Estadual mas já tem um tempo que eu estou no Conselho Municipal que o governo não ouve o Conselho primeiro ele faz tudo o que ele precisa de fazer na maioria das vezes e o Conselho só vai ficar sabendo por último então o governo ele precisa passar as ações dele pelo Conselho sim e é isso que eu queria dizer obrigado para que de lá pode sair as moções as recomendações para melhoria da qualidade da saúde pública muito obrigado parabéns pela sua militância o governo tem o lema de escutar para governar é só um lema não é só propaganda queria saudar aqui a presença acho que não foi saudado do doutor Matheus Braga representando aqui a sociedade brasileira de autopedia e traumatologia e questionar ao doutor Matheus se ele quer fazer uso da palavra na realidade eu vou ser bem breve a sociedade brasileira de ortopedia e traumatologia ela participa muito dessa realidade do sistema público nacional a gente vê as dificuldades em todos os âmbitos que vocês discutiram aqui e vê com preocupação enorme a situação do ponto ao corpo que vocês colocaram de montes claros mas é uma realidade aí de praticamente todas as cidades interior e capitais então a gente tem o problema desde o atendimento lá primário nas emergências cirurgias problema com disponibilidade mesmo e orçamento para material para pessoal e às vezes diante dessas dificuldades todas com casos cirurgicamente vamos colocar bem solucionados a gente ainda cai nessa dificuldade da reabilitação e da disponibilização do que está sendo discutido aqui hoje de órfas e prótas então a gente sabe que o problema de fato é muito maior isso também já foi discutido e o que eu coloco aqui é que a sociedade brasileira de ortopedia ela também está apoia todas essas medidas ou discussões qualquer questão técnica que eventualmente seja necessária para a compra dispensação desses materiais dessas ortes não estão lá disponíveis e enfim nós estamos à disposição para o que precisar Obrigado Matheus vamos então nessa rodada dos nossos ilustres convidados ouvir tão derradeiramente o colega da Secretaria de Estado estou perdido aqui na pauta Ah, está aqui David David é o David Mello ele é coordenador da atenção à saúde da pessoa com deficiência na SES e está aqui representando o nosso secretário estadual o deputado Sávio Obrigado Boa tarde a todos cumprimento o deputado Antônio Jorge eu tive a honra de ser dirigido por ele Obrigado o vereador Valci deputado Arlen e a todos que presentes realmente a gente compactua com muita coisa que foi dita aqui é uma situação bem complicada nós estamos num momento difícil nacionalmente falando mas assim é uma coisa que a gente não pode deixar de pautar eu acho que nos momentos de dificuldade também é onde a gente tem que surgir as ideias e formas de resolverem os problemas o deputado Carlos Pimenta também falou muita coisa importante inclusive ele me citou em uma fala dizendo que de como deve ser difícil estar enfrentando isso eu como fisioterapeuta estou com o meu presidente aqui do lado como coordenador da pessoa com deficiência e muitas vezes ficamos de mãos atadas para resolver as questões eu separei algumas coisas aqui para dizer como a gente não pode deixar de pautar o dia nacional da luta dos direitos da pessoa com deficiência eu estava num evento que nós promovemos que é o fórum estadual de soluções justamente para buscarmos soluções para os problemas que estamos enfrentando trouxe alguns números aqui para a gente conversar em 2016 nós fornecemos o SUS forneceu 28.560 540 hortas e prótas o SUS-MG isso dá um montante de 16.900.000 às vezes a gente fala e acha que é um valor expressivo mas nós também temos uma informação nas nossas regionais de saúde mesmo lá na coordenação que nós temos mais de duas mil cadeiras em fila de espera aparelhos auditivos às vezes a gente está conversando aqui está muito focado em cadeiras essas coisas e eu venho problematizar mais nós temos aparelhos auditivos nós temos OPMs gastroenterológicas e urológicas que são as bolsas de ostomia e colostomia nós temos as próteses visuais próteses oculares que realmente a tabela SUS como já foi dito aqui de 2008 sem reajuste nenhum está inviabilizando o fornecimento temos recursos pactuados e programados nos municípios mineiros e eu estou pedindo a todos todas as reuniões eu peço que eles me formalizem oficializem que eles não conseguem fechar um registro de preço nós secretaria de estado abrimos um registro de preço em 2015 para comprar prótese ocular e deu deserto nenhum fornecedor apareceu para colocar um valor de duzentos e poucos reais para se fornecer uma prótese ocular quando a gente faz uma pesquisa de mercado a gente acha em volta de seiscentos e cinquenta reais as empresas e serviços que estão conseguindo fornecer elas estão juntando o montante o que é uma forma deles conseguirem mas o usuário fica lá esperando isso ele tem que juntar o montante para conseguir negociar com uma empresa para que desse montante ele consiga fornecer com preço menor já tem cerca de 15 dias que eu estou em conversa direta com a assessoria jurídica da secretaria e com a advocacia geral do estado para a gente conseguir de alguma forma fazer uma ata de registro de preço no estado e que ela seja possível capaz de fazer o que a gente chama de modalidade de adesão então o estado ele pode adquirir e os municípios também podem aderir a essa ata para fazer a aquisição direta para ver se a gente consegue colocar esse preço mais igualitário na tabela também fizemos um esforço de em 2016 nós publicamos uma deliberação eu tento interromper esse registro que é uma ideia corretíssima que vocês estão pensando é para todas as órteses e próteses ou só para o ocular fiquei confuso nós fizemos o levantamento nos nossos serviços de reabilitação e eles apontaram quais são os gargalos então porque se a gente pulverizar demais o recurso que é escasso pulveriza muito e aí fica pior então nós fizemos esse funil do que é mais do que está sendo mais complexo para a gente conseguir trabalhar em cima dele fizemos o esforço então em 2016 de fazer uma análise da situação de saúde no que tange a órteses e próteses no estado de Minas e publicamos uma deliberação ela é número 2.409 de 17 de novembro de 2016 onde a gente aponta o ministério da saúde a necessidade de revisão da tabela e a necessidade de incorporação de recursos no estado de Minas Gerais então vamos citar um pouco de números aqui para a gente ter ideia do montante que a gente está conversando próteses auditivas o nosso déficit em 2016 era de 9 milhões e 700 mil isso para a gente cumprir o que a gente tem de fila de espera e conseguir trabalhar anualmente com uma margem possível de atender a população num prazo ideal próteses órteses e próteses ligadas à reabilitação física 9 milhões e 800 mil de déficit próteses ligadas à colostomia ostomia e uroostomia num déficit de 14 milhões e 600 e das próteses visuais 1 milhão de reais então quando a gente soma isso é um valor muito expressivo e isso eu estou citando é o que já está em déficit isso não é para a gente trabalhar da agora para a frente é para a gente conseguir atender a fila e colocar o fornecimento em dia mas infelizmente com a tabela do jeito que está funcionando não é possível uma outra problemática que eu trago com a tabela defasada as órteses e próteses e materiais especiais que estão conseguindo ser fornecidos até então o que as empresas têm feito elas têm reduzido a qualidade do produto e isso é muito preocupante então eu estou entregando uma cadeira tá não eu estou entregando ok mas a qualidade do produto está muito ruim e aí a gente entra na fala que a colega disse aqui que é o prazo que é dilatado demais delatado demais para a gente poder fornecer um novo dispositivo então se você já diminui a qualidade do dispositivo e ainda tem dois anos para entregar outro inviabiliza muito a situação nós estamos então em contato com a secretaria de ciência e tecnologia e ensino superior para tentar trabalhar e ver alguma forma de produzir órteses e próteses num preço mais acessível e também buscamos já até foi dito aqui buscamos parcerias também porque a justificativa uma das grandes justificativas que a gente está trabalhando é que a necessidade de órteses e próteses a tendência dela é aumentar acidentes automobilísticos aumentam hoje os serviços de saúde conseguem os hospitais e serviços de urgência conseguem atender um paciente com mais qualidade isso aí o deixa com vida mas também isso provoca o deixa também com sequelas e limitações então como a gente está melhorando a nossa assistência à saúde e essa situação só vai aumentar então a gente sempre fala isso tivemos uma reunião com a coordenadora nacional da pessoa com deficiência onde foi exposto a ela dados estatísticos sobre o aumento de acidentes automobilísticos e assim implantou uma rede de cuidados em 2012 no papel muito bonito muito descrito mas nós não estamos conseguindo garantir uma parte do direito hoje Minas Gerais está em segundo lugar de centros de reabilitação habilitados pelo ministério nós perdemos só para São Paulo oficinas ortopédicas nós somos o segundo lugar também nós só temos menos do que o Rio de Janeiro então a gente avança no que tange a reabilitação mas a ordens e prótese é parte da reabilitação não tem jeito de fazer um sem o outro então nós estamos nessa luta e na forma imediata de resolver isso é essa conversa que há 15 dias eu venho fazendo com a assessoria jurídica da Secretaria Estadual e com a Advocacia Geral do Estado tem que ser viabilizado de alguma forma alguns empecilhos estão sendo colocados e aí eu coloco que a situação da saúde do usuário é mais importante do que esses empecilhos o que é dito a nós é como eu já tenho um recurso direcionado para a compra de órteses e próteses como que eu vou pagar além da tabela nessa órteses e próteses então eu mantenho a minha justificativa de que a necessidade do usuário vale mais do que qualquer legislação então nós temos que arranjar alguma forma jurídica de conseguir fazer essa tão sonhada ata com a modalidade de adesão para que os municípios e o Estado consiga adquirir e os municípios tenham a liberdade de aderir a essa ata eu agradeço pelo convite estou à disposição para dúvidas questionamentos muito obrigado obrigado David eu quero dar aqui um testemunho de ex-gestor nós temos na SES no corpo perene da SES um grupo muito qualificado e o resultado do trabalho dos técnicos é tão melhor quanto maior o envolvimento do ponto de vista da aderência à causa do seu trabalho a paixão pelo seu trabalho e o grupo que trabalha há anos com pessoas com necessidades especiais na SES com deficiência é realmente um grupo muito ideológico muito aderente e a gente não tem recebido aqui nas audiências os verdadeiros mandatários e responsáveis pelos destinos do financiamento do orçamento e temos recebido os técnicos aqui muitas vezes em posições até acuadas e constrangidas como a gente teve ontem na audiência de ontem mas eu quero consignar aqui o nosso respeito pelo trabalho o trabalho da equipe eu queria te fazer uma questão antes da minha intervenção para a gente caminhar para o encerramento o PIPA sofreu algum algum desandor em algum sentido ou não? depois de bastante luta na semana passada principalmente ligado aos repasses muitos atrasos foi autorizado o repasse até julho e aí já está sendo inserido em sistema para ser regularizado mas em termos de política não houve nenhuma desconstrução não não teve deputado Antônio Jorge pela ordem pela ordem deputado bom nós estamos vendo aí tantas más notícias que aí eu quero até reiterar aqui o que eu falei no início se o governador Fernando Pimentel do PT se ele gostar realmente do povo mineiro o que ele tem que fazer é renunciar ele renunciando ele vai fazer o povo mais feliz porque não tem uma área do governo que as coisas não pioraram deterioraram enormemente então o governador se o senhor gosta dos mineiros eu gostaria que realmente o senhor renunciasse porque nós vimos por exemplo há poucos dias o governador foi lá buscar o seu filho que não estava passando bem escarpas do lago de helicóptero esse aí não falta dinheiro ele foi para Itamarandiba poucos dias atrás tendas maravilhosas inclusive lá em Itamarandiba o povo de lá está até sem saber por que será que a turma do governador do banquete não quis comprar a comida lá em Itamarandiba teve que ir um buffet de Montes Claros bom para Montes Claros mas assim por que que não pode comer a comida do povo de Itamarandiba não deixou nenhuma obra pronta há poucos dias atrás nós temos aqui uma fotografia no Facebook do policial Levi Castilho de jatos dois helicópteros lá em Montes Claros para ir até São Francisco para poder falar que vai fazer a licitação de uma possível ponte que deve demorar seis a oito anos para ficar pronta agora no final do governo e agora eu tive uma informação que tem uma emenda grande do deputado José Silva para comprar sementes para 300 municípios aí ele botou no governo do estado que o governo falou que iria cumprir com ele e entregar sementes naqueles municípios 300 municípios como é uma praxe dessa emenda onde a gente distribui para que o homem do campo possa poder produzir com a semente melhor e agora não é que a Emater está tirando uma quantidade das sementes de cada cidade que o deputado José Silva pôs com a emenda dele para poder a própria Emater distribuir e agora está sendo marcada eu espero que o governador aborte essa ideia de ir para a região de Varginha que é a região onde o secretário de governo tem a sua a sua votação e ir lá para o governador entregar semente então era uma coisa que o terceiro escalão da Emater fazia hoje o governador ele está indo para poder entregar semente antigamente a Emater no programa que o Aécio tinha Minas Sem Fome entregava tendas para a Feira Livre o governador agora está indo entregar tendas da Feira Livre porque realmente não tem uma obra no norte de Minas por exemplo não tem uma estrada sendo asfaltada pelo governador e muitas de muitas necessidades nós temos aí de Pintópolis a Urucuia nós temos a MG 479 de Januária a Serra das Araras a Chapada Gaúcha o governador Aécio o governador Anastasia fizeram inúmeras estradas asfaltadas é lógico que nunca vão acabar todas ficaram algumas importantes e esse governador não manda nem fazer o projeto da MG 479 e fica lá a turma dele coidadinho nas redes sociais aquele sacrifício para poder defender o indefensável mas nós temos aí algumas coisas boas por exemplo o governo de Sete Lagoas não estava pagando o hospital a doutora Kátia Rocha entrou com uma ação e foram bloqueados na prefeitura 8 milhões de reais que aí amenizou um pouco a situação do hospital tivemos a notícia agora também do hospital Samuel Libânio lá de Pozo Alegre onde uma parte do que o governo do estado deve já foi judicializado 2 milhões e meio para poder resolver gostaria também de dizer para o David e eu vejo aí a boa vontade do David de resolver de achar a saída que algumas saídas já existiram e essa questão de complementação do estado o que que foi o pró-hosp no governo Lula e no governo Dilma não teve nenhum aumento da tabela e agora no governo da vice da Dilma também não está tendo aumento da tabela então desde isso aí não tem realmente aumento da tabela o que que foi feito pró-hosp que evitou o fechamento de hospitais foi uma ideia muito boa do Pestanes Antônio Jorge nós vemos por exemplo que o câncer de mama vai atingir 60 mil pessoas vai matar de 30 a 40 mil pessoas no Brasil e aí o que que acontece não pode fazer o diagnóstico porque a tabela do SUS são 68 reais a agulha custa 100 e nós tivemos gente da Secretaria de Saúde que veio aqui querendo acabar o programa fazendo de tudo para acabar o programa mas nós pressionamos muito e aí tinha que ficar contando não não verdades contando que não lá vai poder resolver vai poder resolver só Montes Claros o governo do estado deve 678 mil reais já fez quatro auditorias parece que vai fazer a quinta porque não paga diz que só pode pagar 619 mil reais tudo bem aí o hospital comprou a agulha o hospital fez o procedimento gastou e não recebe nada é assim que o governo Pimentel está tratando os mineiros resultado o que que acontece como é que continua o programa como que continua e esse programa por que que foi foram feitas muito diagnóstico porque o deputado Antônio Jorge criou um incentivo então se paga 68 reais o incentivo foi para mil reais ele ia pagar mil reais e resolveu o problema do câncer de mama porque até a cirurgia o tratamento tinha né então nós temos as ações judiciais caminhando essa questão do incentivo se a cadeira não dá conta pelo menos a menor faz isso e duas boas notícias estamos agora conseguindo né que o atual ministro ele economizou 5 bilhões mas economizou principalmente não foi realmente morrendo gente foi vendo processos diminuindo custos e esses 5 bilhões que ele diminuiu ele acabou por exemplo ajudando a informatizar a atenção básica dos municípios fazendo outras ações credenciando serviços que estavam parados em Minas Gerais vários deles então no governo anterior nós não estávamos vendo da titular da Dilma não tinha credenciamento nenhum em Minas Gerais o vice dela já credenciou em Minas Gerais mais de 400 milhões por ano de serviços 400 milhões por ano e aí dentro disso que está sendo credenciado nós temos uma boa notícia que a secretária ali vai gostar vai ser já foi assinado pelo ministro anteontem nós tivemos com ele deve ser publicado até o sábado o credenciamento da UPA da cidade de Salinas o prefeito Zé Patos trabalhou a Marlúcia o que que acontece dá uma aliviada já nessa questão dos prontos-socorros aqui e fiz um requerimento aqui desse negócio do pronto-socorro porque foi pago 600 mil pelo Antônio Jorge e de 2014 para cá três anos não se pagou mais e a última coisa eu queria também colocar aqui Dulce o governo federal está pagando o extrateto então quando o extrateto extrapola em 100% o atendimento eles pagam o extrateto foi o que aconteceu com aqueles 16 milhões que nós colocamos aqui de 2012 e que a administração municipal não usou dinheiro para pagar quem extrapolou o teto então o Sete Lagoas nós estivemos lá aprovando para o ministro ela recebeu o Marcelo recebeu 5 milhões de reais de extrapolamento de teto e tem mais 5 milhões são 491 mil por mês que eu acho que agora as coisas vão se organizar lá um pouco então quer dizer o governo federal começou a pagar a questão do extrateto obrigado Antônio Jorge e vamos né David lutar aí realmente né e essa questão aí a o Cerro de Diamantina ele foi preparado para construir cadeiras de roda não tem jeito da secretaria arrumar um dinheiro e comprar isso que o vereador falou aqui quer dizer comprar roda comprar o tubo ir lá fazer uma parceria para poder sair mais barato lá né tentar escapulir do imposto com a cadeira de roda por exemplo o governo Pimentel ele não exime a cadeira de roda do imposto do ICMS de quem faz a cadeira então o Pimentel está ganhando no sofrimento do cadeirante né ele não podia abrir mão dessas próteses aí chegar para as indústrias e falar quem produz em Minas Gerais eu vou abrir mão do ICMS aqui nós vamos olhar nós vamos botar os deputados para poder votar nós vamos para o CONFAS quer dizer diminuiria o custo ou talvez então o Cerro de Diamantina possa ser um parceiro da secretaria e achar só uma ideia não sei se é válida ou não obrigado Antônio Jorge obrigado deputado Allen que presidiu essa comissão com muito vigor e com muita diligência no ciclo legislativo passado eu vou fazer algumas considerações obviamente a palavra ainda está livre alguém quer fazer uso da palavra antes do encerramento na verdade é só reiterar quando eu falo do banco de prótese e órteses que a gente tem pelo Crefito IV apoiado na Câmara Municipal e até a sua sensibilidade e recentemente ano passado uma lei de 2440 que obriga a declarar conflito de interesse já sinaliza o seu empenho e sensibilidade com o tema que o Estado de Minas ele precisa talvez de uma política de gestão de órteses e próteses e que pode talvez até ser por um projeto de lei de iniciativa parlamentar mesmo estabelecer diretrizes para aproveitamento ação que possa criar balizes legais para todos os municípios enfim eu acho que isso vale a pena ser pensado e a gente está à disposição para contribuir muito obrigado presidente Anderson David só uma breve colocação David antes de você falar já para a sua reflexão que já está no meu comentário final mas já que você vai falar talvez você possa usar como insumo essa posição do jurídico a despeito de nós temos um corpo muito qualificado no Estado mas estão te barrigando porque essa posição do jurídico é uma posição preguiçosa a tabela não é teto a tabela é piso a tabela é uma referência nós temos dezenas ou centenas de precedentes no SUS de Minas Gerais que nós complementamos tabela na cirurgia cardíaca no pró-hosp tudo isso é complementação de tabela na questão do câncer de mama a gente diagnosticou nós éramos o primeiro Estado em número de homografias per capita mas continuava tendo uma mortalidade altíssima porque as pacientes chegavam em estágio final do câncer para o tratamento no meio do diagnóstico radiológico e do efetivo tratamento tinha biópsia agulha imunostoquímica que estava na famosa rede na PPI quer dizer uma covardia a gente assumir que nós estamos resolvendo o problema via PPI PPI é a administração da escassez é uma regra necessária porque antes ter equalização na escassez do que uma selvageria nós estamos em Minas realmente uma PPI transparente que funciona mas nós não podemos estimar que vamos esgotar as políticas públicas com essa mixaria que é o teto federal que é a divisão da PPI então muito comumente e nesse caso do câncer de mama através de resolução não foi decreto governador não foi nada através de resolução aprovada na CID nós chegamos à conclusão que para os hospitais iniciarem de fato o tratamento precocemente que era esse buraco que existia entre o tratamento e o diagnóstico cardiológico tinha que cofinanciar porque o financiamento era irreal esse era o principal gargalho para as mulheres chegarem precocemente ao tratamento e foi feito e os cacons que aderiram Montes Claros aderiram começaram a receber pacientes que nunca recebiam pacientes em estágios onde o tratamento era uma realidade no sentido da cura então com uma medida simples mil reais para o paciente na nossa incidência se todos fossem no programa que não acontece seriam seis milhões por ano para salvar algumas milhares de vidas então já que nós teremos sempre na regra dos dez por cento na regra de três tudo que acontece no Brasil nós somos dez por cento nós temos a previsão de trinta mil mortes em câncer de mama teríamos três mil mulheres vitimadas por deficiência de complementação de tabela e foi feito então sugiro a você que utilize todos esses precedentes converse com o Cosemes porque não há de se justificar em aspecto legal a impossibilidade de o estado promover uma ata de adesão para os municípios porque ao fazer uma ata estadual vai baixar o preço porque a perspectiva do fornecedor é de uma escala maior de venda medida correta e não há óbice jurídico de nenhuma espécie para que vocês façam isso a não ser a covardia do financiamento então se você precisar dessa casa da assessoria jurídica da assembleia de um parecer balizado sobre essa possibilidade nós estamos à disposição para nos alinharmos que essa é a medida que tem impacto objetivo no resultado desse debate bom retomando então deputado a ideia da minha fala foi de dizer que nós estamos buscando um jurídico alternativas e aí dentro dessas alternativas a gente tem a questão da oficina ortopédica de diamantina e as outras que são habilitadas e aí trabalhar diretamente com elas num repasse para incrementar e ampliar essa produção existe também a possibilidade é porque a gente está levantando possibilidades existe a possibilidade de trabalhar como se trabalha com um pouco das cirurgias eletivas que você produz utiliza e depois faz um consolidado e paga o diferencial mas elas vão continuar nessa busca desculpa David olha o papo furado do jurídico o próprio governo federal estadual municipal tem uma pactuação em cirurgia eletiva que paga uma tabela e meia para ter prestador então não há realmente nenhum ópice jurídico para vocês fazerem um registro de preço com tabela específica e nós estamos buscando essa alternativa para conseguir fazer algo já permitido muito obrigado olha nós estamos muito adiantados no tempo estou vendo a Maria Helena frita para levantar a hipoglicemia já chegou está na hora de alimentar e eu peço só dois minutinhos para fazer uma consideração final primeiro do acerto dessa audiência mas a preocupação que a gente tenha pragmatismo porque as audiências não sejam somente um elemento catártico para a gente ficar falando para a gente mesmo e eu quero já de público o Anderson assumir esse compromisso e chamar para a nossa responsabilidade uma reunião em separado de uma audiência pública daqueles que se interessarem para pensar nesse balizamento da política estadual de apoio às pessoas com deficiência eu fui gestor muito bem intencionado eu sou servidor público efetivo minha vida inteira fui SUS então fiz outra coisa desde que formei e confesso com muita humildade e com muito senso de realidade que tudo que fizemos aquelas 14 horas de trabalho diurno os riscos a ousadia de ser inovador que nos eram processos e dificuldades hoje na vida pública por ter ousado pensar a obrigação perante o usuário acima de uma norma burocrática porque quase tudo que nós falamos aqui de lei não é lei esse é o nosso problema tudo que nós tratamos aqui a rede é uma normativa fabulosa a perspectiva da organização da rede de cuidados mas ela é tudo ato normativo de portaria de resolução isso não obriga o gestor a fazer nada então eu tenho pensado muito nisso e acho que a gente não pode mais até pela minha própria vivência de ver tudo que a gente fez desconstruído tão facilmente tudo que fizemos que é muito pouco diante da necessidade eu sempre falo para os meus críticos que as minhas autocríticas em relação ao trabalho passado são muito mais severas do que as críticas políticas proselitistas a gente sabe dos limites mas a verdade é que a gente tem programas de governo e programas de governo numa república defeituosa como a nossa não se sustentam muda governo muda tudo muda governo muda a ótica muda governo muda o compromisso esse governo está ceifando o recurso da saúde gastou só 9% no último ano mas está gastando 13 bilhões de aumento na folha dos educadores está pagando parcelado mas aumentou porque a questão dos professores era uma bandeira política então assim é errado aumentar a saúde do professor lógico que não é supermeritoso mas diante da dificuldade você tem que saber escolher prioridades e no caso da saúde não é uma prioridade política é um direito constitucional tanto de vista do direito fundamental quanto do ponto de vista fático do direito prestacional em função do reglamento dos mínimos constitucionais que o governo atual não cumpre então é muito lamentável o que está acontecendo e para se contrapor essa fragilidade republicana que nós temos eu acho que a gente tem que sair da ideia de que o gestor bem intencionado as equipes técnicas bem intencionadas são os únicos luminários para pensar a política pública nós temos que sair da política de governo programa de governo para verdadeiras políticas de estado política de estado são construídas ascendentemente com isso que nós estamos fazendo aqui com mais participação da sociedade do controle social e balizar por lei então eu fiz isso numa terra infantil vamos fazer sofrimento de drogas e estou aqui já me disponibilizando para nós pensarmos essa perspectiva nós temos que essas coisas que estão ficando vulneráveis entender que nós temos que ter balizas legais numa lei diretiva do que o governo deve fazer se entrar governo e sair governo não poder ser destruído então me coloco à disposição uma ótima medida e consito aqui a todos a pensarmos na macrojudicialização para esse governo não há outro caminho a não ser reivindicar os nossos direitos na justiça parabéns a todos estamos à disposição a todos Obrigado. Obrigado.